ou a deputada, e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição e a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir, na condição de investigados, os senhores Renzo Albieri Guimarães Carvalho e Arthur Bastos Ribeiro e a senhora Cristina Luíza da Silva Malheiros, funcionários da Vale S.A. sobre o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, delegada-geral da polícia, em resposta ao requerimento 752 de 2019, que solicitou a cópia dos inquéritos policiais, bem como as informações sobre os desdobramentos referentes ao rompimento da barragem de rejeitos da mineração Rio Verde em Macacos, no município de Nova Lima, em 18 de 6 de 2001. Rompimento de barragem de rejeitos da mineração Rio Pomba, Cataguase Limitada, no município de Miraí, em 3 de março de 2006. Rompimento de duas barragens de rejeitos da mineração Rio Pomba, Cataguase Limitada, no município de Miraí, em 10 de janeiro de 2007. Rompimento de mineroduto da Samarco, em São Sebastião da Barra, no município de Espera Feliz, em 26 de julho de 2010. Rompimento da barragem de rejeitos denominada B1 da Herculano Mineração, no município de Itabirito, em 10 de setembro de 2014. Rompimento da barragem de rejeitos denominada Fundão da Samarco da Vale da BHP Billington. Mineração em Bento Rodrigues, no município de Mariana, em 5 de novembro de 2015. Rompimento de mineroduto da Anglo-América, no município de Santo Antônio do Grama, em 12 de março de 2018. E rompimento do mineroduto também da Anglo-América, no município também de Santo Antônio do Grama, em 29 de março de 2018, especificando os desdobramentos dos referidos inquéritos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência comunica à depoente, ouvida na qualidade investigada, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado, no caso advogados. O presidente indaga a investigada se já teve contato com seus advogados ou se é necessária a consulta reservada para o mesmo. Excelência, bom dia. Já tive contato com os meus advogados, já me encontro orientada. Muito bem. Indaga em seguida se a investigada fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Excelência, eu estarei respondendo a todas as perguntas, com transparência, com verdade, no sentido de ajudar essa casa a esclarecermos a situação. Ok, muito obrigado. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos, aprovado por esta comissão em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Gostaria de agradecer a presença dos deputados André Quintão, deputado relator desta comissão, deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente desta comissão, deputado Noraldino Júnior, membro efetivo desta comissão. Como tem sido a praxe dos nossos trabalhos, eu começo com os questionamentos, nós começamos com os questionamentos do deputado André Quintão, relator desta comissão parlamentar de inquérito, para os seus questionamentos. Com a palavra o deputado André Quintão. Bom dia a todos, bom dia a todas. Começaria... Vou fazer, presidente, assim como nas outras reuniões, uma pergunta por vez. Primeira, senhora Cristina, eu queria saber qual era o cargo ou função na empresa Vale e qual a sua formação. Bom dia, excelência. O meu cargo na empresa Vale é de engenheira sênior. A minha formação é engenheira civil, com especialização em geotecnia. Encontrava-me em andamento com curso de mestrado pela UFOP. A minha função dentro da empresa era trabalhar com a verificação do monitoramento e inspeção das barragens e pilhas de estéreo das minas de córrego do feijão e jangada. A senhora era quem assinava a ART pela barragem? Sim. Nesse momento, no CREA constava a minha ART como responsável pela avaliação do monitoramento e inspeção das barragens, incluindo a barragem 1. A senhora poderia dizer, na estrutura hierárquica da Vale, em qual estrutura a senhora se encontrava, do ponto de vista do organograma da Vale? Dentro do organograma da Vale, eu era uma engenheira considerada engenheira de campo. Eu era engenheira que ficava, junto com os técnicos, na mina de córrego do feijão, no trabalho direto de verificação da estrutura, de ver como ela se comportava. Acima de mim, eu respondia ao engenheiro, ao gerente de área, que era o Renzo Albieri, e, acima deles, estava o Joaquim Toledo, que era o gerente-geral. E, como diretor do complexo, o Silmar Silva. No dia do rompimento, onde a senhora se encontrava? Excelência. No dia do rompimento, eu não me encontrava na mina de córrego do feijão, porque, em função de eu ter trabalhado no período de Natal, eu tinha direito a umas folgas, e eu tirei essa folga, que coincidiu com o dia do rompimento. Em relação à operação, manutenção e segurança da barragem, quais eram as suas responsabilidades? Excelência. Os técnicos iam a campo, faziam a leitura dos instrumentos, as inspeções, todo o monitoramento da instrumentação, e reportavam a mim, ou ao engenheiro geotécnico que lá estivesse, as condições que eram encontradas em campo. Quando havia alguma necessidade, eles também nos comunicavam para estarmos indo ao local, verificando junto com eles, e também fazíamos toda a orientação à equipe operacional de mina no sentido de fazer as manutenções da estrutura. Um hipotético descomissionamento da barragem, que depois, inclusive, foi aprovado, seria também de sua responsabilidade, o acompanhamento? Excelentíssimo. A Vale constava, dentro do organograma da empresa, com uma gerência específica de fechamento de mina, a qual estava associada ao projeto de fechamento, e aí, pós as definições de projeto, é que seriam definidas as formas de descomissionamento. Então, ainda não havia uma diretriz clara de como se daria o descomissionamento efetivo da estrutura. Qual é a participação da depoente na execução do contrato firmado com o consórcio Pótamos e Tuvisud, especialmente no tocante à barragem B1? Excelência, a minha função dentro da mina era estar na barragem, verificando as condições dela. Então, eu não tive, nunca tive responsabilidade com contratos de auditorias, de consultorias, de projetos, e eu não tenho nenhuma gestão sobre esse contrato, o Pótamos e Tuvisud. Bem, a senhora poderia explicar, se possível, de uma forma mais didática, o que é o fator de segurança, e, inclusive, as gradações da linha, chamada linha de corte 1.0, 1.09, 1.3, inclusive para quem acompanha os trabalhos aqui da CPI? Excelência, o fator de segurança, no caso da geotecnia, ele é uma verificação das forças que provocariam, não tentariam provocar a instabilidade de uma estrutura, em relação às forças que poderiam conter essa instabilidade. Então, uma relação de forças ou de momentos que tentariam tirar a estrutura da sua normalidade, em relação às forças e momentos que poderiam contê-los. Então, em termos técnicos, consiste nessa relação de forças ou momentos. Em relação à barragem 1, para a questão de estabilidade, eram feitas duas avaliações. Uma na condição drenada, que a gente considera que é a condição de drenabilidade do material, por ser um material mais arenoso, e para a barragem ser construída pelo método de montante, a legislação também solicitava que ela fosse feita uma avaliação na condição não drenada. Para a condição drenada, a legislação coloca que o fator de segurança mínimo deveria ser acima de 1,5. E a barragem 1 atendia a esse requisito, de acordo com os estudos de auditorias e de revisões periódicas. Para a condição não drenada, a legislação colocava que não existia um limite como existe para a condição drenada de 1,5. O que a legislação colocava é que deveria ser acima de 1. E que o quanto acima de 1 ficaria a cargo dos projetistas e consultores. Então, para a barragem 1, essa avaliação é feita por sessões, e em uma das sessões da barragem constava o valor de 1,09. A outra sessão era 1,18 e a outra sessão 1,22. Então, em uma das sessões da barragem constava o valor de 1,09, que foi definido pelos auditores e consultores, no caso, a Tovisur. A senhora poderia me dizer qual era o fator de segurança da barragem B1 nas últimas declarações de condição de estabilidade? Nos últimos cinco anos, por exemplo, qual foi a evolução desse fator de segurança para a barragem B1? Excelência, para a condição drenada, a barragem 1 sempre se apresentou com fatores de segurança acima de 1,5. Eu não vou me comprometer com valores, mas está especificado em todos os documentos. Para a condição não drenada, é uma condição que foi solicitada a esta avaliação a partir de 2016. Então, essa barragem já teve fatores de segurança, da minha recordação, de 1,08, 1,32, e agora o último, 1,09. Ela já chegou a ter 1,32. Sim, porque esta avaliação é definida a partir de uma metodologia que se usa e, no caso, foi utilizada a metodologia de Olson, que é um engenheiro chamado Scott Olson e que criou uma metodologia para análise de liquefação e a Vale adotou esta metodologia para a avaliação da condição não drenada das suas estruturas. A senhora poderia se lembrar dessa correlação ano com o fator de segurança? Esse 1,32 foi quando? Foi uma avaliação feita pela empresa Geoconsultoria, em parceria com o próprio Scott Olson, no ano de 2016, onde foi feita a verificação e eles adotaram esse valor acima de 1,3. Então, o fator de segurança foi diminuindo ao longo dos anos. Excelência. A condição do fator de segurança, como eu disse, por ser a utilização de uma metodologia, a forma como o projetista, o consultor, trabalha essa metodologia, interfere na condição dos resultados. Então, por isso, ele tem toda a autonomia e toda a lisura para tratar o seu estudo e conduzir o seu estudo de acordo com o conhecimento amplo que ele tem da estrutura. A senhora conhecia o resultado do estudo de risco monetizado da barragem B1? Poderia nos explicar e falar sobre ele? Excelentíssimo. O estudo de risco monetizado das estruturas da Vale, eles eram conduzidos pela equipe de gestão de riscos geotécnicos e ele nos foi apresentado quando finalizado, durante o andamento. Eu participei de algumas reuniões do andamento desses estudos junto com as empresas, mas era um estudo afeto à condição de gestão de risco da estrutura. Em relação ao risco monetizado, foi nos apresentado que foi considerado as consequências de um possível rompimento e foi atribuído valores a essa consequência. Mas eu não sei de precisar quais os valores e condições de definição desses valores. Os fatores de segurança encontrados atendiam os critérios consagrados de projeto e de prática de gestão internacional? Excelência. As condições de fator de segurança sempre me foram repassadas como estando atendendo a todas as condições legais. Te digo com certeza que legais ao nosso país. As condições internacionais, eu não tenho condição de precisar porque não era a minha função específica dentro da empresa. A senhora chegou a participar dos painéis de especialistas nacionais e internacionais sobre segurança de barragem em 2017 e 2018? Excelência. Eu participei das reuniões dos painéis junto com todos os outros engenheiros que foram convidados para as apresentações dos trabalhos e definições que estavam sendo conduzidos pela equipe de gestão de risco juntamente com eles. Nesse painel, a senhora sabe que as condições de segurança da barragem B1 da mina, do Código e do Feijão sempre foi objeto de discussão. Nós já tivemos essa informação aqui na CP. A senhora confirma? Excelência. Eu confirmo. A barragem 1, a proposta futura dela era uma proposta de descomissionamento através de lavra, que seria a remoção completa da estrutura. Então, nesse sentido, a etapa de descomissionamento com lavra seria uma nova etapa de vida útil da estrutura. Então, nós tínhamos toda a segurança, toda a propriedade com a etapa operacional que nós já vivenciávamos há muitos anos. A etapa de lavra, como era proposto pelo descomissionamento, era uma nova etapa da estrutura. Então, requeria todos os olhares, todos os cuidados, então, por isso, tudo estava sendo reportado ao painel, solicitando a todos os consultores e auditores todo o olhar de preocupação e de cautela com esse novo momento da estrutura. Então, em função disso também, o painel sempre reportava as condições da barragem 1, principalmente em relação a esse novo projeto de descomissionamento. Os diretores da Vale participavam como ouvintes e tiveram acesso às conclusões dos especialistas sobre a estabilidade da barragem B1? Excelência, eu nunca participei particularmente de uma reunião com os diretores diretamente. Sei que era reportado a eles as análises das conclusões do painel, mas ficava essa condição de reporte a eles pela equipe de gestão de risco. O senhor Alexandre Campanha, o senhor Joaquim Toledo chegaram a participar desses painéis? Eu me lembro da presença do senhor Alexandre Campanha na reunião dos painéis e sei que foi reportado ao senhor Joaquim Toledo o resultado das reuniões. Bem, eu vou entrar num ponto, senhora Cristina, que tem sido objeto sempre aqui dos nossos debates na CPI com relação ao fator de segurança para a barragem B1. A senhora se lembra se os especialistas internacionais ou os próprios engenheiros da Apótamos que integravam o consórcio se manifestaram favoravelmente à adoção de fator de segurança menor que 1.3 para a barragem B1? Excelência, o fator de segurança da barragem B1 como 1.09 foi reportado a todo o painel internacional e nacional, era de conhecimento dos consultores, auditores, foi cadastrado nos órgãos fiscalizadores como dentro da declaração de estabilidade da empresa e todos sabiam dessa condição que em uma das sessões da barragem o fator de segurança estava com 1.09 numa outra sessão 1.18 e numa terceira sessão 1.22 e para as condições drenadas todos os valores acima de 1.5 Bem, há uma polêmica se o fator de 1.05 ele passou a ser adotado inclusive representante da Apótamos aqui declarou que questionou representantes da Tuvisud em junho de 2018 por ter adotado no relatório de revisão periódica de segurança da barragem um fator de segurança mínimo de 1.05 ao invés de 1.3 que era até então adotado e que segundo a senhora inclusive em 2016 correspondia ao fator encontrado com aquela ressalva da metodologia o representante da Tuvisud respondeu que o fator foi adotado porque do contrário isso em outros depoimentos a barragem não passaria por que a Tuvisud aceitou emitir a declaração de estabilidade nessas condições a senhora já trabalhou com alguma estrutura com fator de segurança mínimo de 1.09 excelência como eu disse a minha entrada na Vale ela se deu em 2011 quando eu entrei na Vale eu já entrei para trabalhar nas minas de córrego do feijão e jangada eu tive entre os anos de 2017 início de 2018 mais especificamente 2017 alguns trabalhos realizados junto a mina da Mutuca e Marazul mas dentro dessas minas que eu trabalhei a barragem 1 era a que constava com o fator de 1.09 as outras estruturas com as quais eu trabalhei não tinham esse valor tinham qual valor? excelência eu não vou saber maior ou menor acredito que maior não muito maior mas acredito que maior porque para as barragens salteadas por montante a única barragem com as quais eu trabalhei foi a barragem 1 e a barragem B3 e B4 da mina de Marazul porque a Vale considerou aceitável o fator de segurança de 1.09 sendo que especialistas apótamos estranharam esse rebaixamento do fator de risco para 1.05 e não 1.3 que nos próprios painéis especialistas indicavam que seria o aceitável excelência das reuniões com as quais eu participei com a presença da Apótamos Apótamos sempre questionou a forma de utilização da metodologia de Olson então eles sempre questionavam que se fosse feita a metodologia com ensaios de campo e não se considerassem ensaios de laboratório que são outras formas de conduzir o ensaio a metodologia também dentro dessa discussão o critério de adoção de 1.3 ou 1.09 ficou a cargo realmente do projetista ele tinha essa autonomia de adotar um fator de segurança acima de 1 e quanto acima de 1 era de autonomia dele o fator de segurança de 1.3 sempre me foi colocado e sempre me foi repassado na condição de ser uma meta da Vale visando a adoção das melhores técnicas de engenharia mas não nunca me foi colocado isso como uma condição de estabilidade ou necessária para a estrutura o que sempre me foi colocado é que o fator de 1.09 era o fator que garantia a estabilidade da estrutura bem aqui nessa CPI a senhora Marilene da geotecnia corporativa declarou que aspas contudo a decisão sobre a emissão ou não de uma declaração de estabilidade era exclusivamente da Tuvisud e da geotecnia operacional que tinha que validar e avaliar esses resultados inclusive assina conjuntamente com a empresa especialista a declaração de estabilidade a senhora tinha competência organizacional hierárquica para avalizar esse índice em nome da Vale SA excelência dentro do organograma da empresa não cabia a minha definição de diretrizes para os estudos de estabilidade das estruturas a isso cabia a gerência de gestão de riscos que determinava a condução dos contratos e determinava as diretrizes como esses contratos deveriam produzir deveriam ser produzidos a especificação técnica desses contratos que constava a forma como os estudos deveriam ser conduzidos ficava a cargo da equipe de gestão de riscos geotécnicos nós vamos prosseguir aqui ao final nós vamos voltar nessa questão porque a gerência corporativa fala que é responsável da operacional operacional fala que está tendo um senhora me desculpe mas uma espécie de transferência aí mas eu vou terminar seguir aqui para não perder a sequência eu vou insistir porque esse ponto do fator de segurança para nós é importante com 1.09 a senhora teria segurança para atestar essa estabilidade da barragem excelência eu não era responsável por atestar a segurança da barragem no sentido de cálculo de estabilidade por ser um estudo quem seria a pessoa física o nome da pessoa o projetistas e os consultores quem que é o projetista responsável no caso a Tuvisud que estava conduzindo a auditoria e conduziu a revisão periódica da estrutura mas não havia uma assinatura conjunta da Tuvisud com a Vale a Vale também assinava inclusive a sua a gerência a qual a senhora estava submetida e as palavras da senhora Marilene a declaração de estabilidade ela era também assinada por representantes da Vale mas eu não sei te afirmar em que condições que essas assinaturas se davam elas não não era minha função dentro da empresa essa assinatura a minha função era de inspeção e monitoramento a senhora tem conhecimento se a Tuvisud após emitir a declaração de condição de estabilidade foi contratada em setembro de 2018 para já projetar os trabalhos de descomissionamento da barragem excelência a excelência a Tuvisud também conduziu os trabalhos dos projetos de descomissionamento da barragem a depoente percebeu algum indício de desconformidade ou irregularidade da barragem em relação ao projeto original ou quanto a operação ou manutenção da barragem excelência vou te pedir a gente ler se eu posso repetir a pergunta a depoente percebeu algum indício de desconformidade ou irregularidade da barragem em relação ao projeto original ou quanto a operação ou manutenção da barragem excelência todos os dias eu estava na mina de Corrego do Feijão a minha sala era nos prédios administrativos eu almoçava no restaurante era o meu local de trabalho eram os meus colegas de trabalho e lá eu estava todos os dias eu nunca me senti insegura naquele local eu nunca vi nenhum sinal nenhum indício de que pudesse me mostrar alguma eminência de ruptura então eu nunca me senti insegura lá e nunca tive conhecimento de nenhum consultor de nenhum auditor no sentido de que eu não poderia estar lá ou de que eu não poderia deixar ou indicar que ninguém o estivesse os alteamentos da barragem B1 foram realizados em intervalos de tempo menores ou maiores do que aqueles previstos em projeto ou adotados pelas boas práticas de gestão de barragens amontantes sabe-se que a barragem de fundão foi preenchida muito rapidamente principalmente em seus últimos anos e que isso pode ter sido uns fatores no caso de fundão que contribuíram para o seu rompimento a senhora tem alguma opinião técnica sobre a questão dos alteamentos na barragem B1 excelência os alteamentos da barragem 1 que são do meu conhecimento a partir de 2011 nós tivemos um último alteamento que foi o décimo alteamento que eu acompanhei junto com os engenheiros de implantação que são os responsáveis pela obra e todo o alteamento foi feito sem nenhuma intercorrência com todas as melhores técnicas de engenharia e pós a conclusão das obras de alteamento que seriam o décimo alteamento a barragem reiniciou a sua operação também sem nenhuma intercorrência tendo sido paralisada em julho de 2016 por questões de definição de que a mina passaria a operar a seco então a paralisação da estrutura não foi relacionada a nenhuma condição de enchimento do reservatório de qualquer situação que instabilizasse a estrutura alguma sessão da barragem preocupava os técnicos mais do que uma outra sessão houve alguma sessão da barragem específica principalmente essas com fator de segurança menores excelência a instrumentação da barragem ela é direcionada de forma a avaliarmos todas as sessões então dentro do meu trabalho de avaliação todas as sessões eram avaliadas e verificadas com o mesmo rigor e com o mesmo critério de preocupação no sentido de que todas as sessões se mostrassem atendendo a todos os requisitos de projeto e de definição pelos consultores e auditores A senhora discordou alguma vez nos últimos cinco anos em relação a laudos e relatórios das auditorias técnicas de segurança ou das revisões periódicas de segurança relativas à estabilidade da barragem B1 Excelência eu não cheguei não cabia a minha função discordar dos laudos porque a gerência de gestão de risco acompanhava isso junto com seus especialistas e a minha condição era no sentido de fazer verificações dos documentos para reportar como a estrutura se apresentava em campo então sempre fazia comentários e revisões nos documentos no sentido de estar sempre reportando a todos os auditores consultores e estudiosos de todas as barragens como as estruturas se encontravam em campo como estava apresentando-se as inspeções e monitoramento das estruturas As empresas Tuvisud e Pótamos recomendaram a Vale medidas e intervenções para a elevação do fator de segurança da barragem isso já foi dito aqui na CPI a Pótamos recomendou inclusive a instalação de uma berma de reforço e a Tuvisud a instalação de 30 drenos horizontais profundos de 30 a 40 metros de profundidade seria isso? A senhora se lembra se essas foram as recomendações e dentre as recomendações se essas existiam? Excelência o projeto de descomissionamento da estrutura a partir do estudo da revisão periódica foi avaliado que deveria haver um rebaixamento da freática da estrutura a freática é a água que passa dentro do maciço tanto no sentido de melhorar a segurança como no sentido de melhorar a condição de segurança dela principalmente para a nova etapa que é a etapa de lavra então dentro do projeto assim a Tuvisud definiu que deveriam ser feitos os DHPs numa condição a princípio de 30 drenos horizontais profundos e posterior a isso ela adotou para o projeto de descomissionamento uma solicitação de que não fosse feito mais drenos horizontais profundos passássemos a avaliação da condição de realização de drenos verticais profundos juntamente com a execução de uma berma de contenção à frente da estrutura que esses dois últimos recomendações dela não chegaram a ser implantadas e nem chegaram a ser definidas porque ainda estavam na etapa de projeto de descomissionamento qual foi o cumprimento dos DHPs instalados pela Vale excelência os DHPs eles variavam as profundidades entre 30 60 70 metros por causa das dificuldades construtivas não chegou a ter nenhum de 100 próximo dos 100 metros excelência o mais próximo de 100 metros foi aproximadamente 70 metros em uma barragem com fator já conhecido de 1.09 não seria arriscada a instalação de drenos tão profundos a senhora recomendaria essa medida porque alguns geotécnicos e a própria apótamos questionam esse tipo de intervenção parece que a própria Tuvisud foi inédito um dreno dessa profundidade ela utilizar excelência a definição da utilização de drenos horizontais profundos foi apresentada pelos consultores foi apresentada nos painéis e foi uma definição dos estudiosos da estrutura a senhora teve conhecimento do incidente ocorrido em 11 de junho de 2018 durante a instalação do 15º dreno sim a senhora esteve no local no momento a senhora podia falar um pouco sobre o que aconteceu nesse dia excelência no dia 11 de junho eu me encontrava na mina da Motuca junto com a equipe que lá estava e fui comunicada de que ao perfurar o 15º dreno a barragem começou a apresentar a saída de água com sólidos o acompanhamento dessa perfuração estava sendo feito também junto com o representante da Vale lá no local e ele me ligou dando essa informação imediatamente eu me dirigi ao local com o gerente da área Renzo Albiere com o nosso gerente técnico que é o César Grandchamp e solicitei também a presença de um engenheiro que teria mais especialidade na condição de construção de barragens fui juntamente com o César e com o Renzo diretamente para a mina de Feijão no caminho já comunicamos a toda a equipe de operação de mina a equipe de engenharia de implantação quando lá chegamos já estava no local a equipe de operação de mina já haviam paralisado a condição de perfuração do dreno e já estava diminuindo a saída de água com sólidos os técnicos já haviam feito uma primeira medição imediata dos instrumentos que eu já solicitei no caminho nessa medição eles identificaram a elevação de dois instrumentos que assim que paralisou o furo que paralisou a condição de perfuração já foram retornando a sua normalidade quando lá cheguei fiz juntamente com ele todo o monitoramento do restante de toda a instrumentação da barragem no sentido de me certificar de que poderia ser um problema apenas pontual e que não afetasse a segurança da estrutura o que foi verificado e lá ficamos na condição de retornar a operação da barragem à sua normalidade fizemos a correção do ponto colocando peso num primeiro momento no local para diminuição da pressão fizemos um dreno invertido no sentido de que a água que tinha encontrado um caminho de saída no caso que foi por uma canaleta ela fosse conduzida por um dreno então a gente fez o que a gente chama de um dreno invertido para que essa água saísse voltasse à normalidade acompanhamos todos os instrumentos que voltaram no mesmo dia à sua normalidade e prosseguimos com todas as condições de correção do problema que depois foi feita uma nova canaleta no local foi feita uma segunda canaleta para descarregar um pouco aquela onde tinha havido o problema e toda essa situação foi chamada os consultores e projetistas da Vale para que verificasse tudo o que foi feito no sentido de que a gente tivesse a validação de que tudo estava sendo conduzido de maneira a não apresentar nenhum risco para a estrutura eu vou mencionar sobre esse incidente do dia 11 de junho depois pediu uma opinião técnica a senhora me corrija se eu tiver alguma informação são informações que eu consegui aqui apurar em relação a outros depoimentos esse incidente provocou fraturamento hidráulico e estrasavamento de água pressurizada próxima à canaleta da ombreira esquerda e a 10 metros acima do 15º furo foi detectado ainda nessa mesma região erosão no talude em memorando datado de 20 de junho o senhor Armando Mangolin Neto relatou e esse memorando foi dirigido ao senhor Renzo a senhora Marilene o senhor César Grande Xamp relatou ter analisado a barragem B1 em 14 de junho após esse problema com o 15º e constatado umidade excessiva no pé do banco da linha inferior na elevação 871 eu queria saber depois que a senhora me dissesse o papel desse senhor Armando Mangolin e ele continua o local foi escavado e foram encontrados drenos cobertos por solo após liberação das bocas dos drenos obstruídos vazão firme de água foi jorrada da estrutura da barragem B1 a aproximadamente 20 metros do 15º dreno no sentido da ombreira esquerda foi encontrada uma antiga manilha de concreto poroso com a boca entupida por solo o local chegou a ser escavado e a manilha desobstruída imediatamente mais uma vez ocorreu forte turbulento fluxo de água denotando condição pressurizada a senhora tem conhecimento tinha conhecimento conhecia a localização desses drenos e dessa manilha obstruídos porque que eles estariam entupidos em funcionamento eles ajudariam a reduzir o nível de água da barragem excelência o senhor Armando Mangolin é um engenheiro antigo da Vale que por sua experiência e por sua formação sempre nos auxilia na condição de engenheiro especialista no caso de barragens essa condição desses drenos que eles reportou como estando a um primeiro momento com condição de entupimento foram imediatamente no mesmo momento que identificamos essa situação reabertos e voltados a sua normalidade a barragem 1 ela constava de aproximadamente 55 a 56 drenos que fazia parte da construção dela então é uma barragem que sempre teve funcionamento com drenos horizontais ligados a sua drenagem interna e a barragem 1 o fato deles estarem entupidos nesse momento porque na barragem 1 nós tínhamos uma condição de estar com muito gado no maciço da barragem era uma condição de que às vezes a gente tinha gado na estrutura e o pisoteamento desse gado às vezes causava entupimento de algum dreno então sempre que a gente identificava essas situações pontuais nós ali atuávamos no sentido de voltar à condição de normalidade da saída de água da barragem cabe ressaltar que essa condição que ele verificou pós esse relatório ela foi acompanhada esses drenos foram medidos e toda a condição de drenabilidade da barragem foi reportada aos auditores aos consultores entre junho e setembro quando também tivemos a declaração de estabilidade da barragem onde foi verificada toda a condição de monitoramento mostrando a normalidade da estrutura pós a ocorrência de junho de 2018 De acordo com o quadro de matriz de classificação quanto a categoria de risco o quadro 3 estado de conservação da portaria do DNPM de 2017 a 7389 o incidente com o 15º dreno recebeu a senhora se lembra quantos pontos em relatório interno para a Vale excelência no sentido de termos todo o registro da ocorrência do dia 11 de junho de 2018 quando fiz a verificação da estrutura e reportei aos gerentes para que eles reportassem as suas hierarquias eu coloquei que no primeiro momento havia uma classificação com nota 6 ao estado de conservação no item percolação que é pertinente a uma condição onde há uma surgência na estrutura sem no primeiro momento haver uma correção no local imediatamente a estrutura já voltou à sua normalidade a correção já começou a ser implantada então nesse sentido a situação se tornou estável e foi reportado a condição 3 para que e acompanhada nessa condição para que ela sim permanecesse essa condição permaneceu foi apresentada aos auditores aos consultores e todos sabiam que essa avaliação 6 ela foi feita no sentido de mostrarmos que teve sim uma ocorrência no dia 11 e que se não houvéssemos tido condição de avaliar a estrutura e ter voltado ela à normalidade essa condição 6 poderia permanecer mas essa condição 6 não se permaneceu e a estrutura voltou à sua normalidade no mesmo dia quem que decidiu reduzir essa pontuação excelência essa pontuação ela foi discutida com toda a equipe que esteve no local e essa documentação que foi colocada para a empresa foi no sentido de tanto uma verificação no estado de conservação da estrutura todas as fotos colocando tudo que foi feito como medida corretiva todo acompanhamento da estrutura de monitoramento de expensão no sentido de termos sempre registrado no histórico dos acontecimentos de manutenção da estrutura o que havia ali ocorrido a senhora considera que esse incidente pode ter contribuído para o rompimento da barragem excelência do dia 11 de junho até a ocorrência do rompimento a barragem não mostrou nenhuma normalidade nem na instrumentação e nem durante as inspeções que nos fosse possível perceber qualquer iminência de uma possível ruptura a interrupção da instalação dos drenos que foi uma recomendação da Tuvisud em razão desse incidente não deveria ter ensejado outra intervenção imediata para reduzir o nível de água na barragem B1 até porque no final do ano se avizinhava o período chuvoso excelência a paralisação dos drenos ela foi discutida juntamente com a Vale e a Tuvisud e decidimos parar a colocação de drenos horizontais profundos principalmente pela condição de controle de pressão que deveria ser colocado no furo para que não gerasse nenhum problema então paralisamos a colocação de drenos horizontais profundos e a Tuvisud estava sim avaliando para o projeto de comissionamento a condição de colocar drenos verticais profundos nesse sentido algumas empresas já tinham ido a mina córrego do feijão empresas com expertise em perfuração de poços e de drenos profundos no sentido de conhecer a estrutura saber a condição de execução desses drenos se seria viável e essa condição de novas novas metodologias para rebaixamento da freática da estrutura estava sendo avaliado pela Tuvisud a barragem B1 havia a senhora mencionou já desativada há dois anos e meio o nível de água continuava subindo a ponto das auditorias sugerirem convenência foi dito aqui em outras audiências nossas adoção de medidas que promovessem a redução do nível de água quais eram as fontes de água que entravam na barragem B1 excelência a única fonte de água que entrava na barragem B1 era proveniente de uma nascente que se localizava no fundo da estrutura a essa nascente foi solicitado como recomendação de auditoria que fizesse um desvio das águas desta nascente de forma que ela diminuísse a sua entrada no reservatório e que ela se reportasse diretamente ao extravasor medida que foi atendida para complementar a esse desvio de água foi colocado bomba no local para o caso de haver alguma outra contribuição que no caso seria chuva houvessemos condição de manter o rebaixamento da estrutura e toda a condição de aporte de água daquela estrutura se encontrava na condição mínima então o único aporte que existia era desta nascente e ela estava desviada e com um sistema de bombeamento apto a funcionar caso houvesse qualquer outra contribuição eu queria que a senhora confirmasse ou não uma informação o senhor Makoto Namba disse em depoimento à polícia civil que somente no final de julho de 2018 foi construída uma barreira física e colocada essa tubulação para desvio de água do reservatório apenas seis meses antes do desastre e mais de oito meses depois do alerta da Pótamos de que o nível da freática ou da água no reservatório estava muito alto reduzindo o fator de segurança a polícia federal e a agência nacional de mineração informaram a CPI do senado que em vistoria realizada nesse sistema após o desastre foi constatado que a tubulação não estava conectada à bomba de sucção da nascente e que portanto a água da nascente continuava entrando na barragem obviamente durante o período chuvoso as nascentes multiplicam muito sua vazão a senhora confirma essas informações excelência a colocação de bomba dentro do reservatório da barragem e a condição de desvio ela foi atendida dentro do prazo definido pela consultoria então ela foi construída pela equipe operacional e acompanhada por nós da geotecnia no sentido de que não houvesse nenhuma interferência com a estrutura e todo o acompanhamento dos piezômetros e medidores de nível de água da estrutura e dos drenos mostravam que a freática da barragem se encontrava em condição de declínio todos estavam mostrando que a barragem estava diminuindo a sua condição de freática bem eu tenho uma outra até aqui uma outra leitura o histórico da barragem B1 apontava falha na instalação dos DHPs problema de fraturamento hidráulico drenos e manilhas indicando pressurização da barragem por água laudos das auditorias indicavam aumento do nível da freática do reservatório e mostraram queda a senhora mesmo admitiu no fator de níveis de segurança tanto que a Vale realizou inclusive painéis para discutir esse problema além disso o tempo chuvoso se avizinhava a questão da nascente acima da barragem jogando água para a estrutura não havia drenagem nos primeiros alteamentos existiam várias surgências no maciço o radar por várias vezes usou movimentação no maciço em junho de 2018 inclusive em dezembro de 2018 e janeiro de 2019 o que impeliu o senhor César Augusto que virá aqui grande champ vinculado a gerência executiva de planejamento a enviar uma mensagem ao operador do equipamento advertindo enigmaticamente entre aspas a ir com calma que o santo é de barro os pésômetros acusavam alterações em dezembro de 2018 e janeiro de 2019 inclusive aqui em audiência dois dias antes tudo isso ocorreu tudo isso não seria suficiente para adoção de medidas urgentes de controle do nível de água da barragem e a elevação do nível de alerta da barragem inclusive com o acionamento do plano de ação de emergência até que se tivesse certeza de segurança da estrutura aplicado o princípio básico da precaução isso não deveria ter sido feito parecemos que nesse caso prevaleceu a supremacia e do aspecto econômico do lucro ou seja não se podia paralisar uma operação mesmo com todos esses indicativos eu sei que é um tema difícil para a senhora abordar para todos nós até porque aqui somos seres humanos a senhora com certeza deve ter perdido amigos colegas de trabalho eu sei mas a senhora não acha que ao menos as áreas administrativas o restaurante os escritórios com todos esses indícios não deveria ter se tomado uma decisão nesse sentido excelência todas essas colocações de qualquer identificação de anormalidade dentro na estrutura sempre foi acompanhada sempre foi verificada sempre foi reportada tudo a todas as instâncias da empresa tudo a todos os auditores consultores e no sentido de que melhorássemos a segurança da estrutura e não tivéssemos mais essa condição de risco no local foi definido que houvesse o descomissionamento da estrutura então a orientação que tínhamos era que fosse feito todos os esforços para o projeto de descomissionamento para que ele se desse de maneira segura para que quando começássemos a lavra e a retirada dessa estrutura não tivéssemos nenhuma ocorrência nenhuma normalidade e tudo foi feito nesse sentido todas as solicitações que foram feitas pelos consultores pelos auditores foram atendidas e a última vez que eu estive na barragem 1 foi na quarta-feira numa inspeção para preparação da auditoria que se daria em março nessa inspeção eu estive lá com 10 engenheiros aproximadamente em nenhum momento nos foi humanamente possível ou dentro da minha limitação técnica verificar qualquer anormalidade que pudesse nos indicar alguma eminência de um problema maior na estrutura da barragem 1 senhora de acordo com os vídeos divulgados barragem começa a romper exatamente pela parte inferior entre o dique de partida e a primeira grande berna aparentemente há extravasamento de água em grande quantidade em trechos dessa parte da barragem próximo do local onde se tentou instalar o 15º DHP demonstrando que a barragem estava com muita água tecnicamente é possível afirmar que a eventual ausência de drenagem nessa parte da barragem poderia gerar o acúmulo excessivo de água e provocar esse modelo de liquefação excelência a causa e as condições em que se deu o rompimento da barragem 1 elas estão sendo verificadas vão ser feitas a verificação de todo o histórico de construção de funcionamento dessa estrutura e só a partir daí poderemos saber o que realmente aconteceu nessa estrutura e o que levou a condição de rompimento do dia 25 de janeiro bem agora um bloco de perguntas em relação ao monitoramento como era composto o sistema aí são várias como era composto o sistema de monitoramento da segurança da barragem B1 quais eram os equipamentos instalados na estrutura e fora dela existiam piezômetros manuais automáticos inclinômetros indicadores de nível de água radar câmeras de vigilância da barragem como esses equipamentos funcionavam e que equipe monitorava cada um deles o ex-presidente da Vale o senhor Fábio Schwarzman disse na CPI do Senado que as câmeras de vídeo eram monitoradas a partir de uma central em Itabeira mas algum equipamento de segurança da estrutura tinha monitoramento fora da mina do córrego do feijão como que era a escala de trabalho algum operador desses equipamentos tinha acesso ao botão que acionava as sirenes com os alarmes caso a barragem rompesse ou teria algum procedimento anterior a senhora tem conhecimento de onde o botão das sirenes ficavam excelência as condições de acionamento de sirene das barragens da Vale estavam reportados em Itabira na área que a gente conhecia como SECOM a senhora tem conhecimento desses outros equipamentos do funcionamento deles como eles estavam excelência a barragem 1 ela contava constava de piesômetros manuais que a gente dá o nome técnico de piesômetros casa grande ela constava de marcos topográficos de medidores de nível de água de drenos horizontais para acompanhamento da vazão da estrutura de um acompanhamento do nível do reservatório através de uma marcação como uma régua no sentido de avaliarmos o nível de água dentro do reservatório inclinômetros e constava com uma uma instrumentação em fase de teste que era o radar interferométrico a senhora teve conhecimento da alteração anormal dias antes nos valores medidos pelos piesômetros e que inclusive alguns pararam de funcionar excelência os instrumentos da barragem 1 os piesômetros em função da solicitação legal de que as barragens alteadas por montante houvesse uma automatização da instrumentação alguns instrumentos da barragem aproximadamente 45, 46 foram automatizados e nesse sentido como a automatização se deu em instrumentos já existentes a barragem 1 encontrava-se com uma parte da instrumentação sendo realizada pelos técnicos em campo com um instrumento que a gente chama de pio de forma manual e parte dessa instrumentação automatizada sendo feito pela empresa Tuvisud que coletava esses campos essas leituras com um datalogger específico que eles ainda possuíam levava para o escritório deles fazia o tratamento dessas leituras e posterior a esse tratamento reportavam essas leituras a Vale para que pudéssemos fazer toda a verificação da condição de inspeção e monitoramento diante dessa sucessão de fatos e análises relatórios em algum momento a Vale cogitou acionar o plano de ação de emergência da barragem isso chegou a ser discutido ventilado formal ou informalmente vocês nunca discutiram em função desse histórico essa possibilidade excelência o acionamento do plano de ação de emergência para a barragem 1 nunca se apresentou como uma necessidade de ser acionado porque não identificamos nenhuma normalidade que nos levássemos a ter essa condição com relação às metas e avaliação de desempenho a senhora podia explicar como que a Vale se utiliza desses critérios e metas no relacionamento com os funcionários excelência eu não sei precisar como se dá a definição das metas na minha condição de engenheira de campo essas metas me eram apresentadas em reuniões gerenciais de equipe pelo gerente de definição de quais eram as metas a serem cumpridas pela equipe de forma generalizada e nunca soube de nenhuma meta específica em relação a barragem 1 a senhora no início e tem feito isso se comprometeu aqui a contribuir com os nossos trabalhos é uma pergunta final presidente nós tivemos aqui nos depoimentos anteriores primeiro uma discussão sobre o rebaixamento do fator de segurança o recomendável é 1.3 inclusive reconhecido em painéis realizados pela Vale e foi dado uma declaração foi dado uma declaração de condição de estabilidade com 1.09 gerando inclusive uma divergência dentro do próprio consórcio pótamos Tuvisud e nós temos já acessando alguns documentos depoimentos alguns inclusive sob sigilo mas tem questões que são públicas de que a Vale inclusive tem aqui um documento já publicizado da própria CPI entregue de que havia um entendimento da Vale de que algumas informações inclusive não deveriam constar lá no relatório para a NM de estabilidade no sentido de que poderia atrapalhar a regularização da renovação da Vale a declaração de condição de estabilidade depois nós tivemos no incidente do DHP uma comunicação de seis pontos e depois uma redução de três pontos a senhora poderia dizer que houve formal ou informalmente por parte da direção superior da Vale uma pressão no sentido de que não houvesse nenhuma medida que pudesse interferir no funcionamento das atividades da sua exploração econômica excelência dentro do meu campo de atuação que era estar na barragem verificando a sua condição de funcionamento eu nunca fui pressionada nunca me senti pressionada no sentido de omitir nenhuma informação tudo foi feito sempre trabalhei com critério com lisura com responsabilidade sempre me apresentando nos locais onde eu era solicitada no sentido de verificar a condição de que estivéssemos trabalhando com correção em todas as estruturas com as quais eu trabalhei mas essas divergências entre os próprios especialistas esses indícios de problemas da estrutura de liquefação de presença excessiva de água isso não gerava nenhum debate entre as equipes responsáveis excelência os debates que geravam eles vinham encaminhados de recomendações e a minha função dentro da empresa era garantir que essas recomendações fossem atendidas nesse sentido eu sempre me preocupei de que todas fossem atendidas quando havia alguma dúvida no atendimento de alguma eu reportava imediatamente as equipes para que a gente pudesse compatibilizar as atuações para que tudo fosse feito no sentido de garantirmos sempre a segurança de todas as estruturas então obrigado senhora Cristina obrigado presidente agradecendo a participação do deputado André Quintão deputado sargento Rodrigues os demais deputados quiserem se inscrever deputado Noraldino Júnior já fiz a solicitação não sei se deputada Beatriz vai querer depois que procurem essa presidência para a inscrição deputado sargento Rodrigues obrigado presidente eu gostaria inicialmente presidente de perguntar a depoente se ela sabe qual é o número de mortos e desaparecidos hoje em face da tragédia criminosa da Vale em Brumadinho excelência eu sei através de informações que estamos aproximadamente com 300 mortos e ainda alguns desaparecidos os números que nós temos atualizados são de 240 mortos e 30 desaparecidos a senhora assumiu que um compromisso de contribuir teve até opção de permanecer calada como um direito constitucional e a senhora disse que já tinha sido orientada pelos seus advogados e que estaria disposta a responder as perguntas mas me causa estranheza algumas perguntas que a senhora respondeu o deputado André Quintão o relator e eu vou refazer uma das últimas perguntas que ele fez para a senhora porque eu entendo que há aqui uma contradição da senhora nas respostas dadas ao relator a senhora disse ao relator o deputado André Quintão que em nenhum momento chegou a discutir o acionamento do plano PAI-BM é isso mesmo? Em nenhum momento a senhora discutiu isso? Excelência em nenhum momento nós discutimos sobre a necessidade de acionamento do PAI-BM A senhora disse no depoimento da polícia civil que este somatório de eventos não são suficientes para acionar o PAI-BM que especificamente em relação ao evento do dia 11 de julho de 2018 chegou a debater o acionamento do PAI-BM mas optaram por não acionar por entender que o problema poderia ser contido no mesmo dia qual o momento que a senhora está dizendo a verdade? É esse o momento que a senhora respondeu ou foi o momento anterior? Excelência nesse momento eu reafirmo como eu disse também na polícia federal que todas as ocorrências da barragem eram verificadas com critério e todas as discussões eram feitas em conjunto e não identificamos nenhuma necessidade de acionamento do PAI-BM Eu vou perguntar para a senhora qual parte do depoimento da senhora é verdadeiro? O que a senhora prestou lá na Polícia Civil ou o que a senhora está prestando agora? Excelência na ocorrência de junho de 2011 nós acompanhamos toda a condição de instrumentação da barragem nos certificamos de que era um problema pontual reportamos isso aos consultores aos auditores tivemos a validação de todas as atuações lá e não verificamos necessidade de atuação do PAI-BM A senhora chegou a debater o acionamento do PAI-BM internamente junto com os demais profissionais da área da senhora Navarro? Excelência na ocorrência do dia 11 de junho nós identificamos que dois instrumentos haviam apresentado alteração nesse sentido eu conversei lá na Polícia Civil que se esses instrumentos não voltassem à normalidade poderia haver sim a necessidade de acionamento do PAI-BM o que não ocorreu os instrumentos voltaram à normalidade e não houve necessidade de acionamento do PAI-BM Então a senhora chegou a debater o assunto, não é? Chegamos a discutir no campo que se os instrumentos não abaixassem ou se algum outro instrumento mostrasse a normalidade haveria necessidade de fazer alguma comunicação como isso não ocorreu isso não teve essa necessidade Bom, agora a senhora a resposta da senhora está mais eu diria compatibilizando com aquilo que a senhora disse anteriormente Logo no início das perguntas do relator ele perguntou para a senhora se a senhora estava lá na barragem no dia do rompimento A senhora estava lá? No dia do rompimento eu não estava lá E onde que a senhora estava? Eu estava em Caldas Novas numa viagem familiar A senhora pode nos informar quais eram as informações técnicas que chegavam a senhora e que deveriam ser reportadas e a quem reportadas? Excelência as informações que chegavam a mim em relação às inspeções e monitoramentos deveriam ser reportadas as condições da gerência da empresa no meu caso específico ao meu gerente de área senhor Renzo Albiere no momento e a ANM através do SIG-BM onde constava a necessidade de reportar a condição do estado de conservação da estrutura quinzenalmente e alguma fiscalização que se apresentasse na barragem apresentar toda a documentação solicitada por eles A senhora sabe nos explicar por que a barragem B1 constava no hall de barragens da Vale na chamada zona de atenção? Excelência esse trabalho foi executado e conduzido pela equipe de gestão de riscos lá eles fizeram uma análise de várias estruturas da Vale onde foi definido algumas áreas alguns pontos de atenção para algumas estruturas mas eu não sei informar eu não participei da definição dessas metas desses valores como sendo limites e as barragens que ali deveriam estar contidas A gestão de riscos estava dentro da gerência da senhora ou qual gerência se encontrava? A gestão de risco estava dentro da gerência corporativa de geotecnia Qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijão? A gerência de geotecnia operacional ao qual eu estava no momento fazíamos a inspeção e monitoramento da barragem e reportávamos às gerências e aos órgãos fiscalizadores Quais os funcionários? Os nomes dos funcionários? A leitura dos instrumentos eram feitas pelos técnicos Marcelo Magela pelos técnicos Marcos Souza Silva pelo técnico Renato que é um dos falecidos a equipe de topografia constava do Éder Diniz do Luiz que é um dos falecidos do Luciano Almeida Rocha que é um dos falecidos eu como engenheira geotécnica e se encontrava comigo também trabalhando lá o Arthur Ribeiro e constávamos também como analista técnico que era o Marcos Domingues essa era a equipe que ficava na mina de Córrego do Feijão fazendo toda a verificação da estrutura A senhora já se reuniu com a Tuvisu representando a Vale para discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem B1 As minhas reuniões com a Tuvisud quando eu era convidada pela equipe de gestão de risco no sentido de apresentação da condução dos estudos já me reuni com eles nesta condição Quais os funcionários da Vale responsáveis pelo setor de segurança pela área de segurança Desculpa pela análise de segurança A equipe de gestão de riscos geotécnicos Subordinada à gerência corporativa Subordinada à gerência corporativa A senhora tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 e se a Vale adotou essas recomendações Sim eu tinha conhecimento e a Vale adotou essas recomendações Os dados discrepantes constantes das leituras dos piesômetros automatizados instalados na barragem B1 e que foram constatados no dia 23 de janeiro de 2019 por Denis Valentim funcionário da Tuvisud ensejariam o acionamento do PAI-BM por parte da Vale Excelência a informação desses dados repassadas a Vale ela veio na condição de haver um erro na leitura desses instrumentos foi tomada todas as medidas no sentido de certificar se havia um erro ou não posteriormente esse erro foi certificado e foi confirmado que não houve nenhuma normalidade na leitura dos piesômetros da barragem se não fosse declarada a estabilidade da barragem B1 da mina Córrego do Feijão as atividades daquele complexo poderiam ser paralisadas? Excelência a barragem 1 não recebia mais rejeito das operações ela se encontrava paralisada então eu não sei precisar como seria a condição de não estabilidade da barragem relacionada às condições operacionais da mina A senhora sabe nos informar quais os gerentes e diretores executivos da Vale tinham acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1? Excelência as informações do GRG elas eram passadas aos gerentes operacionais e aos gerentes de gestão de risco e também aos diretores das duas gerências no caso gerência geotecnia operacional e gerência de geotecnia corporativa Quais os funcionários da Vale dentre gerentes e diretores executivos faziam parte do comitê de liderança em geotecnia? Eu não sei precisar ao senhor os nomes por ser uma reunião gerencial eu não participava dessas reuniões A senhora sabe informar se esse comitê recebia os dados sobre os análises de risco das estruturas? Eu não sei precisar porque eu nunca participei de nenhuma reunião dessa A senhora recebeu um e-mail do analista operacional da Vale Tercio Andrade responsável por verificar os dados dos radares interferométricos da barragem B1 em 8 de março de 2018 onde este constatou que uma área da referida barragem uma deformação maior que 100 milímetros este e-mail foi enviado a outras pessoas em cópia a quem foi enviado os e-mails que foram enviados pelo Tercio ele às vezes continha outras pessoas como o senhor César Granchamp às vezes outras pessoas no caso do de março ele foi encaminhado a mim e todas as medidas também foram tomadas no sentido de se certificar se havia alguma normalidade na estrutura essa medida essa deformação de 100 milímetros é significativa? ela não foi confirmada por nenhum outro instrumento da barragem porque o radar por ser um instrumento complementar não fazia parte da instrumentação de projeto da barragem ele estava lá numa condição de termos um instrumento a mais para que pudéssemos principalmente na etapa de lavra verificar a ferição desse instrumento se ele poderia ser utilizado em barragem então essa verificação que ele fazia nós ainda certificávamos com toda outra instrumentação da barragem para se certificar de que não era nada que pudesse causar insegurança da estrutura isso sempre foi feito sempre foi verificado e não percebemos nenhuma normalidade nenhuma outra instrumentação que indicasse movimentação da estrutura houve resposta a este e-mail quem respondeu e qual foi a resposta enviada até essa andrade excelência das ocorrências levantadas pelo radar quando eu não sei precisar datas mas quando da ocorrência de uma primeira movimentação em abril eu me encontrava de férias então o teste esteve no local com um outro engenheiro que lá estava à época definiram pela instalação de um DHP no ponto para verificar se havia alguma surgência alguma umidade o que não foi identificado foi verificado as condições dos marcos topográficos dos inclinômetros não foi identificada nenhuma movimentação das outras movimentações que o Técio colocou verificamos colocando instalando marcos topográficos complementares que eram os instrumentos relacionados em projeto para verificação da deformação da estrutura juntamente com os inclinômetros e além disso fazíamos a verificação em loco com toda a instrumentação de piesômetros de marcos topográficos no sentido de nos certificarmos do monitoramento completo da estrutura bom está havendo uma discrepância na fala da senhora o próprio deputado André que então relatou abordou este assunto porque quem respondeu foi o César ele que fez a resposta inclusive compartilhou a resposta com a senhora e a senhora por que a senhora não quis dizer que era ele que tinha respondido inclusive fez a leitura que o relator quando ele utilizou o termo devagar com andoa de barro e ele perguntou por que que ele tinha se referido a este assunto excelência eu não tenho como responder pela resposta do senhor César Grandchamp o que eu posso informar é que dentro da minha atuação quando tive conhecimento das anormalidades identificadas pelo radar me dirigi a campo me certifiquei de toda o restante da instrumentação no sentido de termos certeza de que não havia nenhuma normalidade na estrutura que pudesse identificar qualquer comprometimento dela a senhora tomou conhecimento da ocorrência de um fraturamento hidráulico em junho de 2018 quando a implantação de um BHP na barragem B1 quem informou a declarante sim eu tomei conhecimento através do técnico que se encontrava no local que é o senhor Ailton Martins o senhor compareceu na mina córrego do feijão por ocasião deste fraturamento hidráulico quem da geotecnia operacional estava presente no local eu compareci ao local com o senhor César Grandchamp com o senhor Renzo Obieri com o senhor Gustavo Marçal lá nos encontramos com a equipe operacional que já estava no local o senhor Alano Teixeira o senhor Albert Pena o senhor Carlos Magno juntamente com toda a equipe de mina para a verificação da instrumentação posteriormente eu solicitei a ajuda do engenheiro Arthur Ribeiro para que me ajudasse na verificação de toda a instrumentação e durante o andamento dos trabalhos nós solicitamos a validação de tudo que estava sendo feito lá e tiveram presente também uma equipe de especialistas composta pelo senhor Armando Mangolin pela senhora Andréia Dornas pela senhora Marilene Lopes pelo projetista e consultor na época senhor Paulo Abrão e toda a ocorrência foi reportada também a Tractebel e a Tuvisud se eu me esqueci de algum nome excelência todos constam em todos os relatórios e toda a documentação da empresa o que foi feito para solucionar este fraturamento hidráulico excelência num primeiro momento nós colocamos pressão no local no sentido de diminuirmos a pressão porque assim que desligamos a máquina que estava fazendo o DHP a pressão já diminuiu a água já foi voltando a sua normalidade a estrutura já foi mostrando estável no sentido de saída de água pela canaleta e fizemos a complementação da correção com o dreno invertido e posteriormente solicitamos um projeto e uma obra de engenharia no sentido de fazermos uma nova canaleta no local e além disso uma canaleta paralela para poder haver menos contribuição no local todo esse acompanhamento foi feito não identificamos nenhuma normalidade mais no ponto quando fomos fazer a canaleta a área foi aberta foi toda verificada toda a canaleta foi retirada reconstruída e não tivemos nenhuma intercorrência durante o período de obra nada que nos indicasse nenhuma normalidade a posterior nesse ponto a presença da senhora e de outros engenheiros da VAR especialistas e demais funcionários da barragem por ocasião do evento ocorrido dia 11 de junho de 2018 foi uma inspeção especial de segurança da barragem excelência essa inspeção foi no sentido de verificarmos o que estava sendo feito lá no sentido de que houvesse uma garantia e uma compatibilização de informações do que estava sendo feito lá foram feitos estudos de percolação da barragem B1 ou outros estudos técnicos de viabilidade antes da implantação dos DHPs foi feito pela MDG uma verificação da condição de análise hidráulica hidrológica da barragem como ela se apresentava antes da iniciação dos DHPs eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa ou da geotecnia operacional a condução dos trabalhos de auditoria de revisão periódica definição de diretrizes era dada pela equipe de geotecnia corporativa vou perguntar para a senhora de novo eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa ou geotecnia operacional toda a condução de auditoria de consultoria de estudos de revisão periódica era conduzido pela equipe de gestão de risco corporativo de geotecnia corporativa gestão de riscos geotécnicos a senhora a senhora Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo em depoimento prestado a essa comissão parlamentar de inquérito no dia 9 de maio diz o seguinte a elaboração de um plano de ação emergencial porque a ação emergencial está totalmente ligada a uma ação acionada pela geotecnia operacional que está no dia a dia da estrutura a análise de risco é uma análise de simulações de hipotéticas que tem um foco preventivo o objetivo é fazer análises hipotéticas eu não sei porque nós ouvimos as três pessoas ligadas a geotecnia corporativa e toda responsabilidade sobre risco segurança de barragem era colocada para geotecnia operacional de quem é essa responsabilidade porque que não está claro nós já ouvimos a geotecnia corporativa e ela fala que é geotecnia operacional a gente está ouvindo a senhora aqui e a senhora fala que é a geotecnia corporativa teria como a senhora esclarecer melhor isso porque para nós aqui da CPI isso não está claro é preciso que isso fique mais claro a responsabilidade de cada um por exemplo essa fala aqui da da Marilene elaboração de um plano de ação emergencial caberia a quem a responsabilidade desse desse plano desse acionamento por parte da geotecnia operacional ou geotecnia corporativa excelência no contexto de segurança da barragem dentro da Vale a geotecnia operacional ela se responsabilizava pela condição da estrutura em campo inspeção monitoramento acompanhamento de fiscalização apresentação de toda documentação da barragem definição de contratos gestão desses contratos definição de diretrizes para execução desses contratos todos cabiam a gestão de riscos geotécnicos eles faziam as avaliações de segurança da barragem nos sentidos probabilísticos eles quem? a equipe de gestão de riscos geotécnicos quando a gerente era a senhora Marilene Lopes a Vale seja através da geotecnia operacional ou seja através da geotecnia cooperativa adotou alguma medida para se evitar os possíveis gatilhos de liquefação na barragem excelência todas as solicitações de recomendação que foram dadas pelos auditores e consultores da barragem estavam sendo executadas ou já haviam sido executadas no período de compreendido entre 11 de junho de 2018 e 25 de janeiro de 2019 foram adotadas novas medidas para promover o rebaixamento do nível freático do maciço da barragem B1 A Tuvisud havia apresentado que para rebaixamento da barragem deveria ser instalados poços verticais profundos isso não chegou a ser implantado porque estávamos na condição de verificarmos como que isso poderia ser feito então havia algumas empresas que já tinham ido no local empresas com expertise em perfuração de poços realização de sondagens para verificar a condição da estrutura e execução do trabalho e efetivamente no campo nenhuma nova medida de rebaixamento havia sido ainda executada Saberia informar se estavam ocorrendo detonações nas cavas das minas de Angada e Corre do Feijão com que frequência eram realizadas essas detonações? Excelência as detonações na mina ficavam a cargo da equipe operacional de mina e a geotecnia nunca recebeu nenhuma orientação no sentido de que não houvessem detonações na cava da mina de Corrego de Feijão relacionada a nenhuma das estruturas de barragem da mina Quando foi feito o treinamento junto às comunidades locais para difusão dos procedimentos do PAI-BM em caso de rompimento da barragem B1? Os treinamentos das comunidades ocorreram entre novembro de 17 e janeiro de 2018 e foram feitos foi feito um simulado em junho assim como também foi feito um simulado com os empregados da Vale que estavam na mina de Corrego de Feijão posterior ao treinamento da comunidade de Corrego de Feijão Considerando o depoimento da senhora Marina Regina Moretti prestado essa CPI e eu faço aqui a seguinte indagação para a senhora que lido para declarante o treinamento do depoimento de Regina Maria Moretti afirmando que não trabalharia no local e do depoimento de Nakoto Mamba afirmando que não deixaria seu filho trabalhar no local o que a senhora tem a dizer sobre isso? Excelência nenhum consultor nenhum auditor nunca me reportou que eu não poderia estar lá ou que eu não poderia deixar que alguém o estivesse A senhora chegou a dizer que não trabalharia e que imagina também que nenhum dos funcionários também não trabalharia no local que por sorte não estava no local em razão da viagem com a família a senhora chegou a falar isso em algum depoimento da senhora? Não o que eu disse foi que nunca tive conhecimento nenhum consultor nunca me reportou que eu não poderia estar lá e que também não poderia deixar ninguém estar lá que se eu tivesse tido conhecimento em algum momento de que eu não poderia estar lá ou de que eu não poderia deixar ninguém estar lá todas as medidas seriam tomadas nesse sentido presidente eu já caminho para encerramento mas eu queria apenas fazer a seguinte observação presidente a gente percebe que a depoente Cristina a senhora Cristina Heloísa da Silva Malheiros ela ao falar da perda dos seus colegas de trabalho ela se emociona como ela se emocionou aqui por três vezes mas a gente percebe que em determinados momentos do depoimento e das respostas dela ora são evasivos ora ela continua na defesa eu diria dos procedimentos da Vale a senhora como engenheira responsável pela área da geotecnia operacional que detinha informações e que sabia do contexto já que a senhora estava lá desde na Vale desde 2011 e a senhora era como a senhora acabou de dizer agora poucos minutos atrás que era uma engenheira de campo portanto a senhora não era aquela turma engravatada lá do escritório que não conhecia exatamente a realidade dos fatos é contraditório a senhora se emocionar ora quando lembra da perda dos colegas de trabalho mas nos momentos em que a gente tanto este deputado vice-presidente da CPI e que o relator pergunta diretamente sobre as responsabilidades da área da senhora ou da direção da Vale as respostas foram sempre evasivas a senhora não sei se a senhora percebeu os representantes dos familiares lá de Brumadinho fixou a faixa ali das pessoas que ainda não foram encontradas das 240 pessoas mortas e cerca de 30 pessoas ainda não foram encontradas a empresa que a senhora trabalha a senhora Cristina Heloísa ela ao meu ver e esse é pelo menos aqui num conjunto das informações e ouvindo colegas deputados entrevistas e manifestações de outros colegas deputados nós já temos elementos de convicção de que realmente a Vale sabia de tudo de todos os riscos de tudo aquilo que estava acontecendo quando nós ouvimos aqui senhora Cristina o funcionário da Vale aquele da caminhonete que retirou a caminhonete às pressas e sentou exatamente aí nesse lado onde a senhora se encontra e isso emocionou muito ele disse que trabalhou lá durante 14 anos 14 anos na mina córrego do feijão pela Vale e a única vez a única vez que eles fizeram um simulado um treinamento para efetivamente mostrar como é que seria o PAI-BM foi em outubro de 2018 ou seja em 14 anos uma única vez mas a Vale sabia de fraturamento hidráulico sabia de recomendações da Apótamos da própria Tuvisud de discrepância em piosômitos da mina como bem lembrado aqui o deputado André Quintão relatou da mina que continuava jorrando água a preocupação que todos os engenheiros dessa área tinham com a questão freática o período de chuva mas parece que vocês ignoraram isso tudo ignoraram para proteger e defender os interesses da Vale eu penso comigo que a senhora por exemplo a senhora no dia que as coisas aconteceram a senhora não estava lá a senhora estava longe enquanto os colegas da senhora mergulharam no mar de lama mar de lama criminoso da empresa Vale é lamentável presidente que uma depoente que poderia contribuir tanto com os trabalhos da CPI e chegar em casa e poder olhar para a família e dormir um pouquinho com a cabeça melhor não é isso que a gente viu aqui das contribuições da senhora não a senhora teria condições de contribuir muito mais porque a senhora deve lembrar dos 240 mortos e dos 30 desaparecidos que ali estão as pessoas que estão afixando as faixas aos seus familiares ela deve lembrar disso e a senhora poderia contribuir muito mais mas infelizmente preferiu adotar estratégias e orientações para respostas evasivas muito obrigado presidente pergunto aos demais deputados deputado Noraldino mantém com a palavra deputado Noraldino senhor senhores deputados público presente minhas contribuições serão rápidas eu ouvi atentamente as palavras da senhora Cristina e eu quero fazer uma colocação aqui antes do início das perguntas senhor presidente o artigo 13 do código penal ele fala que toda causa a causa é toda ação e omissão sem a qual o resultado não ocorreria eu tenho certeza que a senhora não quis e a senhora intencionalmente não iria provocar a morte daquelas pessoas mas estou convencido de que a senhora tem participação fundamental não falo na tragédia que a tragédia é algo que é inevitável ali era evitável mas eu estou convencido que a senhora tinha condições de evitar aquela tragédia tanto a senhora quanto os depoentes que aqui sentaram eu queria perguntar a senhora está na Vale desde quando excelência eu estou na Vale desde o dia 2 de junho de 2011 senhora Cristina a senhora informou aqui ao deputado André Quintão que a senhora participa do processo de Brumadinho desde 2011 foi o motivo da senhora de ser contratada inclusive a senhora participou do processo referente ao altiamento número 10 é verdade isso? sim excelência a senhora que é a responsável técnica pelo altiamento a senhora que assinou responsabilidade técnica excelência não as obras de altiamento das estruturas elas são assinadas pela equipe de implantação não estou falando das obras estou falando do licenciamento não excelência eu não assinei como responsável técnica pelo licenciamento deixa eu perguntar a senhora a senhora assumiu uma função muito importante dentro da Vale essa o que que a senhora antes da senhora assumir a senhora estudou todo o processo da Vale todo o processo de licenciamento da mina da barragem de todo o complexo para a senhora trabalhar a senhora estudou tudo sim excelência licenças de operação e de implantação da barragem 1 estavam associadas a licença de operação da mina não havia uma licença específica para o funcionamento da barragem os licenciamentos de barragens da mina córrego do feijão estavam associados às licenças de operação da mina como um todo como um complexo e a senhora ao analisar concorda com todo o processo de licenciamento excelência a condução de licenciamento dentro da Vale havia uma gerência específica para a condução desse licenciamento então eu estudei no sentido de saber se ali havia alguma recomendação alguma condicionante que deveria ser cumprida por parte da geotecnia mas eu não atuava na condição de condução destes licenciamentos a senhora informou aqui que a senhora poderia colocar quem foi o responsável técnico pelo licenciamento do altinhamento número 10 excelência eu não sei te precisar com nomes de quem era o responsável porque tem uma gerência de meio ambiente dentro da mina que conduziu esses documentos a senhora disse que a senhora estava viajando no dia do rompimento da barragem e a senhora estava de folga quantos dias de folga a senhora estava? excelência eu solicitei ao meu gerente que me desse uma folga na quinta na sexta e na segunda em função de eu ter trabalhado especificamente no natal e dentro desta condição eu tive essa oportunidade de ir a Caldas Novas e eu fui com a minha família sair na madrugada de quinta para sexta quando cheguei a Caldas Novas eu tomei conhecimento da ocorrência a pessoa da mina que estava lá me ligou informando da ocorrência imediatamente eu já retornei para Belo Horizonte e já me apresentei na mina de Águas Claras no sentido de ajudar a esclarecer tudo o que havia ocorrido dentro do nesse período que a senhora estava de folga a senhora teve contato telefônico com os representantes da Vale com os outros geotecos da Vale ou da Tuvisud nesse período não excelência eu estive na mina na barragem 1 especificamente na quarta-feira numa equipe de 10 engenheiros para a etapa de inspeção de auditoria estivemos engenheiros da Vale engenheiros da Tuvisud verificando toda a barragem para a execução de auditoria saí de lá na quinta-feira já foi a minha primeiro dia de folga nesse dia eu ainda me encontrava em Belo Horizonte não trabalhei não mantive contato com ninguém da Vale não acessei e-mail na madrugada de quinta para sexta eu viajei só quando cheguei a Caldas Novas recebi um primeiro telefonema me informando da condição do rompimento a partir daí eu comecei a fazer as ligações no sentido de buscar ajuda para a equipe de Brumadinho como é que era o registro da presença dos funcionários que lá se encontrava era registro biométrico ou como é que era o registro da presença das pessoas que se encontravam trabalhando rotineiramente no complexo administrativo excelência a entrada na mina ela se dava através dos ônibus então nos ônibus havia os locais onde a gente passava o crachá para entrar nos ônibus que era a forma como eu me conduzia ao trabalho eu ia no ônibus na entrada do ônibus eu passava o crachá então era uma forma de registro de quais os empregados estavam naquele ônibus além disso havia na entrada da mina uma roleta onde também era passado o crachá e havia também na cancela para entrada de carros menores uma cancela onde seria passado também um crachá que permitiria a entrada dentro da mina de córrego do feijão o número de pessoas que ali se encontravam senhora Cristina era ali no momento do rompimento era o número normal era aquele era aquele fluxo de pessoas que trabalhavam rotineiramente no complexo administrativo que a senhora sabe me dizer excelência eu não sei precisar exatamente quantas pessoas que constavam no dia do rompimento porque eu não busquei essa informação específica mas sei informar ao senhor que a mina de feijão ela trabalhava em conjunto com a mina de jangada então muitas vezes ocorria também dos empregados que estavam trabalhando na mina de jangada descerem até a mina de córrego do feijão para algum atendimento no posto médico ou ir à oficina ou à parte de escritórios esse trânsito entre a mina de córrego do feijão e a mina de jangada era constante fazia parte da nossa rotina de trabalho a última pergunta deixa eu perguntar a senhora no caso da necessidade de acionamento do plano de emergência a empresa Vale estava preparada para o acionamento excelência a mina de córrego do feijão já estava com as sirenes em funcionamento os moradores de córrego do feijão já estavam treinados e conheciam seus pontos de encontro assim como os empregados então nesse sentido a Vale já se encontrava preparada caso a gente tivesse percebido condições de acionamento do pai bem obrigado presidente o resto os outros colegas contemplaram obrigado deputado donaldino deputado Beatriz ok então vamos suspender a reunião para que possamos nos despedir da primeira da primeira oitiva da senhora Cristina e já em seguida iniciarmos a segunda estão suspensos o trabalho pode só terminar de agradecer ao depoente Arthur Bassos Ribeiro pela sua presença pela colaboração com os trabalhos dessa CPI antes de fazer uma leitura de algo importante que eu passo por questão de ordem a palavra do deputado Beatriz Serquia presidente bom dia a minha questão de ordem é só para fazer o registro que as famílias das pessoas que ainda não foram devolvidas que estavam no dia 25 e ainda não tiveram o direito de velar e enterrar os seus entes queridos estão aqui presentes acompanhando os trabalhos da CPI e aquela exposição com aquelas fotos são exatamente das pessoas mortas que não foram veladas e enterradas por isso os familiares trouxeram cada foto para que nós possamos durante os trabalhos da CPI ter a visualização de cada jovem a maioria das fotos é de jovens ali as mulheres que ainda não foram eu não vou dizer encontrados mas que não foram devolvidos porque todos sabemos onde estão precisam ser localizados e precisam ser devolvidos aos seus familiares então o registro presidente é nesse sentido das fotos que estão expostas ali dos familiares presentes trazendo os nomes dos seus filhos mães pais que ainda não se encontram velados enterrados por mais de 110 dias do rompimento da barragem é só esse registro obrigado a nossa solidariedade contínua e permanente às famílias e às vítimas então voltando agradecendo a participação do senhor Arthur Basso Ribeiro a presença comunica ao depoente ouvido na qualidade investigado que todos os direitos e garantias serão observados entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogados quero inclusive fazer aqui um agradecimento que eu não fiz do início da presença também aqui com seus clientes da senhora Cristiane Lujan Lujan Rodrigues Leonardo e do Sérgio Rodrigues Leonardo também agradecendo pela presença e pela participação eu pergunto ao investigado se já teve contato com seus advogados ou se é necessária a consulta reservada com os mesmos sim tive contato indague em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão eu declaro que eu vou responder às perguntas da comissão já agradecendo de antemão relembro ainda aos colegas parlamentares que conforme acordo de procedimentos aprovados por esta comissão em sua arguição o convocado deverá ser tratado com devido respeito sem agressividade truculência ou deboche assim como é a praxe desta comissão passo a palavra ao deputado relator da matéria nesta comissão parlamentar de inquérito deputado André Quintão para os seus questionamentos bem, bom dia senhor Arthur eu gostaria de saber qual era o cargo função formação e atribuições sua na Vale na minha formação eu sou engenheiro civil tenho especialização em geotecnia de barragens e sou contratado na Vale como engenheiro pleno e tinha como atribuições de modo geral acompanhar as inspeções quizenais regulares que eram feitas nas estruturas de barragens e pilhas e acompanhar o monitoramento dessas estruturas que eram feitas pelos técnicos de planejamento de curto prazo a partir de setembro de 2018 eu fui transferido de uma outra unidade para a unidade da mina de colargo do feijão onde especificamente em relação a barragem 1 eu era fiscal do contrato de investigações geotécnicas e instalação de novos instrumentos que eram especificados e fiscalizados no projeto de descomissionamento pela Tuvisud dava apoio de campo para o contrato de automatização dos pesômetros que era um contrato da gerência de gestão de riscos e no mais dar apoio nas atividades de distribuição de eventuais anomalias encontradas na barragem orientação da equipe de operação que corrigiu essas anomalias e dar apoio de campo de modo geral nas atividades o senhor está na Vale desde quando? eu entrei na Vale em maio de 2017 no dia do rompimento o senhor estava aonde? no dia do rompimento eu estava na mina de corra do feijão especificamente no momento da ruptura eu estava dentro do restaurante almoçando com outros três colegas e em um determinado momento nós escutamos um barulho como se fosse um barulho crescente em relação ao refeitório e todos nos assustamos e levantamos eu junto junto com os meus colegas nós evadimos o restaurante no momento que eu abri a porta do restaurante pela porta de emergência eu pude visualizar na na visão periférica uma massa vindo em direção a vindo em nossa direção e a partir desse momento eu só tinha eu só tinha em mente o nome da minha esposa e do meu filho que ela estava grávida e não me lembro muito bem do trajeto não me lembro de pessoas lembro de ter visto alguns colegas correndo junto alguns deles caindo no caminho eu também tive uma queda no caminho em algum momento eu achei que realmente ia morrer porque o som da massa em nossa direção era muito mais rápido do que o que a gente conseguiria correr em um momento próximo da portaria já passou uma caminhonete também em fuga de dentro da da mina e um dos colegas gritou essa caminhonete parou por algum momento e nós conseguimos pular na carroceria dela e ela se evadiu do local em direção a Brumadinho e entrou numa uma estrada de terra que a gente chamava de canal Cerradão e parou no local que a gente chamava de canal da Santinha que era um canal da 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 Seu Arthur eu queria saber de forma didática porque essa CPI é acompanhada por pessoas que não são inclusive da área específica se eu falasse sobre o fator de segurança o que é um fator de segurança a gradação do 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 fator de segurança do que no caso 1.0 uma barragem com 1.0 o que que isso significaria com 1.3 com 1.2 o fator de segurança é um índice calculado onde é levado em consideração alguns parâmetros geotécnicos obtidos em estudos geotécnicos na barragem onde o fator de segurança vai dizer vai dar um indicativo se a barragem está estável ou instável no caso por exemplo uma barragem com o fator 1.0 qual que seria o nível de risco dela o que que ocorreria o valor 1.0 seria o limite entre a estabilidade e a instabilidade se o fator de segurança estivesse abaixo de 1.0 era um indicativo que essa barragem poderia estar instável se esse fator de segurança fosse acima de 1.0 era um indicativo de que a barragem estava estável o senhor considera que a discussão inclusive em painéis internacionais que o recomendável seria 1.3 seria então um equívoco eu não tenho elementos técnicos para para opinar em relação a isso em relação ao fator de segurança imagino que o senhor esteja se referindo ao fator de segurança para resistência não drenada sim não tenho conhecimento de um parâmetro que era considerado como um consenso em relação a esse assunto agora o senhor acompanhou a divergência entre a pótamos e a tuvisud na adoção do fator mínimo de 1.05 como determinante para que a tuvisud oferecesse a declaração de condição de estabilidade eu não acompanhei discussão entre a tuvisud e a pótamos no período da revisão periódica e da auditoria eu era lotado em uma outra unidade na mina de fábrica e fui transferido para a mina de coroa do feijão a partir de setembro de 2018 bem o senhor teve conhecimento sobre as recomendações que foram adotadas no relatório de revisão periódica recomendações a avali não tenho conhecimento de recomendações que foram adotadas em relação a revisão periódica então o senhor não tem conhecimento porque a avali considerou aceitável o fator de segurança que foi de 1.09 não tenho conhecimento o que eu tenho conhecimento em relação ao fator de segurança era que a empresa contratada para fazer auditoria tinha total autonomia liberdade e capacidade técnica para adotar o fator de segurança que fosse confortável para ela na declaração de estabilidade bem aqui nessa CPI a senhora Marilene Cristina que é da gerência de geotecnia corporativa declarou aspas decisão sobre emissão ou não de uma declaração de estabilidade era exclusivamente da TUVSUD e da geotecnia operacional qual o senhor está vinculado que tinha que validar e avaliar esses resultados inclusive assina conjuntamente com a empresa especialista a declaração de estabilidade o senhor afirma então que a geotecnia corporativa não teria essa responsabilidade que a senhora Marilene então está enganada dentro do meu conhecimento a auditoria externa era um processo contratado pela geotecnia de gestão de riscos onde a função da a nossa função como geotecnia operacional era disponibilizar os documentos relacionados à operação sejam eles as inspeções quinzenais que eram feitas regularmente o monitoramento alguma investigação geotécnica que tenha sido produzida e no final seguir as recomendações que nos eram dadas mas não tenho conhecimento de que a geotecnia operacional era responsável por validar o estudo da auditoria externa com relação a esse monitoramento o senhor teve conhecimento mesmo não estando lá pela data que o senhor disse sobre o incidente de fraturamento hidráulico ocorrido em junho de 2018 quando da instalação do 15º Dreno eu tive conhecimento de um incidente que ocorreu na instalação do 15º Dreno onde a Cristina me fez um telefonema me pedindo que eu fosse lá para ajudar no monitoramento dos inclinômetros que são instrumentos instalados na barragem para que seja possível detectar variações no deslocamento horizontal então eu levei um equipamento que eu tinha comigo na mina de fábrica um equipamento novo e fui até lá para fazer essa medição dos inclinômetros e também orientar os técnicos que lá estavam presentes de como fazer essa leitura próximo desse período o senhor Armando Mangolin engenheiro também ele mencionou drenos cobertos por solo entupidos o senhor teve conhecimento disso? manilhas? na época não tive conhecimento dessa informação pós o incidente foi classificado depois desse fraturamento num relatório interno seis pontos para aquela matriz de classificação quanto a categoria de risco depois foi reportado a NM a classificação de três pontos o senhor teve conhecimento? eu não participei dessa discussão sobre a classificação da anomalia pelo conhecimento e formação do senhor o que o senhor acha da recomendação da instalação dos DHPs foi uma recomendação acertada da da auditoria externa? não sei dizer se foi uma recomendação acertada mas eu lembro de ter sido discutido no painel especialista sobre a implantação de drenos em barragem e alguns especialistas diziam que era uma prática que funcionava em outras estruturas e não houve divergência com relação a esses especialistas? não me recordo de ter havido divergências com relação a fontes de água que entravam na barragem B1 o senhor tem conhecimento? tenho conhecimento de uma de uma nascente que que estava montante da da estrutura e que quando eu cheguei lá em setembro de 2018 havia uma tubulação e um barramento que um pequeno barramento que desviava essa água da nascente para que ela não fosse direcionada direto para o reservatório a polícia federal e a agência nacional de mineração informaram a CPI do senado que em vistoria realizada nesse sistema após o desastre foi constatado que a tubulação não estava conectada à bomba de sucção da nascente portanto a água da nascente estava entrando na barragem o senhor teve conhecimento dessa constatação? Não tive conhecimento dessa constatação bem nós tivemos aí no histórico e pelas pessoas que já vieram aqui na CPI pelos documentos nós tivemos falha na instalação dos drenos drenos e manilhas indicando pressurização da barragem por água aumento do nível do freático movimentações o radar também acusou movimentação no maciço tivemos esse fraturamento hidráulico e bem próximo nós tivemos também distorção divergências nas leituras dos pesômetros se eu não acharia razoável que em face disso fosse adotado o plano de ação de emergência para a barragem o plano de ação de emergência ele é acionado de acordo com com alguns critérios e dentro das informações a que eu tive acesso nenhum dos critérios atendiam nada do que me foi informado e de informações que chegavam antei a mim indicavam que seria necessário a implementação do plano de ação de emergência nem esse indicativo com o fraturamento hidráulico o senhor acha que isso não não recomendaria uma preocupação em relação a esse assunto as medidas necessárias foram adotadas à época e não atingiu o critério necessário para que pelo que eu tenho de conhecimento para que fosse adotado e implementado o plano de ação de emergência e em relação a alteração dos valores medidos pelos pésômetros dois dias antes os senhores tiveram foram acionados para foram informados ou acionados sim eu fui informado desses valores no dia 24 eu recebi uma ligação do Denis que era o preposto do contrato de automatização dos pésômetros existentes na barragem onde ele me informou no telefonema que ele tinha me mandado uma planilha no dia anterior que a planilha continha um dado discrepante que ele achava que eram erros de tag no mesmo momento eu fiz uma ligação para o Hélio que era o responsável por esse contrato na mina de corrago do feijão esse contrato de automatização dos pésômetros e me dirigia até ao escritório para que eu pudesse olhar esses dados e quando eu abria essa planilha de dados ficou evidente que o problema era na alimentação desses dados na planilha esses dados eles vinham sendo coletados em campo via notebook e desde o dia 10 de janeiro havia sido instalada uma central onde faria esse registro dos dados automaticamente a cada 5 minutos eu recebi no dia 23 uma planilha de dados com dados do dia 10 de janeiro e pelo que eu pude observar realmente era um problema de preenchimento dessa planilha que havia havido um erro da pessoa que recebeu esses dados do datalog e que foi responsável por preencher essa planilha dos pésômetros antes de nos enviar a planilha mostrava dados que não poderiam eram impossíveis de ocorrer se eu puder explicar para esclarecer o que seria essa automatização pode com certeza nós tínhamos alguns instrumentos na barragem que são canos de PVC que são instalados dentro do maciço como se fosse um cano perfurado numa caixa de areia e esses canos eles são responsáveis por medir uma coluna d'água e a automatização desses sensores era a inserção de um sensor eletrônico dentro desse cano onde ele seria onde ele mediria a coluna d'água acima dele e o que a planilha que foi enviada estava mostrando então esse sensor ele só poderia medir dados de coluna d'água que estavam acima dele a planilha mostrava níveis de coluna d'água abaixo da cota de fundo desse cano o que é impossível de ocorrer porque o sensor só consegue medir os dados que estão acima dele e por outro lado haviam outros dados que mostravam nível d'água suspenso é como se o nível d'água estivesse flutuando acima da barragem o que evidentemente não era possível de observar em campo senhor Arthur vários especialistas geotécnicos auditores alguns que conversamos outros estiveram aqui tem aquilo ditado uma barragem não cai sem antes apresentar vários sinais de deficiência como ocorreu com a barragem B1 inclusive com o histórico em parte aqui já narrado onde onde está o erro foi no fator de segurança foi na ausência ou parcialmente atendidas as recomendações o que o senhor atribui o senhor a geotecnia operacional tem entre suas atribuições inclusive grandes responsabilidades nessa área onde que está porque a gente veio ouvindo aqui os depoimentos eles não conseguem apontar algum nível de falha é como se a barragem tivesse caído por acaso rompido por acaso então eu queria uma avaliação mais técnica que o senhor é uma pessoa da área de formação da área aqui o senhor atribui a gente sabe que a perícia vai oficialmente detectar mas na sua opinião o que pode ter ocorrido eu acredito que antes da conclusão da perícia técnica eu não tenho condições de apontar as causas do rompimento o que eu posso dizer é que enquanto os dados que eu recebia e os dados que eram por mim avaliados não havia indício de ruptura iminente da estrutura o senhor não considera que o fator de 1.09 recomendava um princípio de precaução maior o fator de segurança ele veio acompanhado de uma declaração de estabilidade então o auditor ele fazia os estudos e dentro dos estudos que ele fazia ele considerava que esse fator de segurança era um fator suficiente para que a barragem permanecesse estável mas nesses incidentes onde fica claro a presença de água em excesso isso não incomodava vocês da área técnica lá dentro do que eu tinha de conhecimento o nível da água da barragem estava diminuindo ao longo do tempo desde quando eu cheguei lá essa barragem já estava paralisada havia aproximadamente dois anos salvo engano e o que nos era apresentado é que o nível da água da barragem estava diminuindo e que o fator de segurança estava incrementando que ele estava aumentando foi feita uma apresentação aproximadamente uma semana antes numa das reuniões do projeto de descomissionamento onde foi apresentado um fator de segurança de 1.13 um pouco maior do que o fator de segurança de 1.09 que estava nos documentos de auditoria e revisão periódico em algum momento chegou-se a discutir nesses painéis ou fora dos painéis ou diante desses incidentes que ocorreram já no meio de 2018 a hipotética adoção do plano de ação de emergência isso em algum momento o senhor teve conhecimento eu não participei de nenhuma discussão relacionada ao acionamento ou não do plano de ação de emergência senhor presidente por enquanto fico por aqui agradecendo deputado andré aqui então deputado sargento rodrigues sim presidente palavra presidente eu gostaria de perguntar aqui ao senhor Arthur Bastos Ribeiro quais informações técnicas chegavam ao declarante e a quem ele deveria reportar essas informações em relação a mim no acórrego do feijão eu tinha acesso às inspeções quinzenais regulares que eram feitas nas estruturas eu tinha acesso ao monitoramento dos instrumentos que eram feitos mensalmente tinha acesso a dados de investigação geotécnica do qual eu era fiscal de contrato e a quem o senhor reportava eu reportava ao meu gerente o senhor Renz Albieri qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijão os responsáveis por ir a campo fazer a inspeção e o monitoramento eram técnicos lotados no planejamento de curto prazo quem eram esses funcionários os responsáveis por fazer a inspeção leitura dos indicadores de nível d'água leitura dos piezômetros leitura dos drenos e medida de vazão eram três técnicos o Marcelo o Marcos Roberto e o Renato e havia havia um outro técnico com dois auxiliares que era responsável por fazer as leituras topográficas em relação aos marcos superficiais que era o Éder o Luciano e o Luiz essas informações eram enviadas para você? elas eram disponibilizadas no sistema e nós tínhamos acesso o senhor já se reuniu com a Tuvisud representando a Vale para discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem B1 em relação à estabilidade não me reuni com a Tuvisud quais os funcionários da Vale responsáveis pelo setor de análise de segurança quais eram esses funcionários a análise de segurança era um processo com vários setores onde nós da Geotecnia Operacional éramos responsáveis pela parte operacional como o próprio nome diz que era referente ao acompanhamento das inspeções quinzenais e o monitoramento dos instrumentos de campo e em relação a todo o resto do processo de documentação legal relacionado a auditoria externa revisões periódicas planos de ação de emergência eles eram conduzidos pela gerência de gestão de riscos Presidente e Luz Relator a gente percebe que todas as perguntas que a gente faz a eles eles falam da área mas evitam falar os nomes eu vou repetir para o senhor quais os funcionários os nomes dos funcionários da Vale eram responsáveis pelo setor de análise de segurança nome em relação ao monitoramento de inspeção a responsável técnica à época era a Cristina Malheiros e em relação ao setor de geotecnia corporativa que acompanhava as auditorias eu não sei exatamente os responsáveis mas quem acompanhava os estudos relacionados à barragem 1 era o Austin Piretti o senhor tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 e se a Vale adotou as recomendações nessa época eu estava lotado numa outra unidade e não tive conhecimento dessas recomendações o senhor tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1 sim eu tinha acesso às informações referentes à barragem B1 do GRG o senhor tomou conhecimento da ocorrência de uma anomalia em 11 de junho de 2018 quando da implantação de um DHP na barragem B1 e quem informou o senhor? sim eu tive conhecimento eu fui informado pela Cristina e ela me fez uma ligação onde ela pediu para que eu me deslocasse até o local para que fosse feita a leitura dos inclinômetros instalados na barragem qual pontuação o senhor atribuiria a esta anomalia que ocorreu em 11 de junho nos termos do referido artigo 27 da portaria 70389 de 2017 do antigo DNPM hoje a agência nacional de mederação eu não posso opinar em relação a pontuação pois quando eu estive no local a anomalia já estava controlada então eu não pude ver como ela estava no momento da ocorrência eu tenho aqui uma fala do senhor que diz o seguinte e eu quero saber agora se o senhor confirma ou não porque o senhor foi contraditório agora totalmente contraditório na resposta que o senhor me deu o senhor disse o seguinte que o declarante reconhece que em um primeiro momento a anomalia ocorrida em junho de 2018 seria para dar a nota 10 que esclarece que a nota 10 é a hipótese para acionar o pai bm nível 1 o senhor lembra dessa afirmativa lembro dessa afirmativa foi dada no meu depoimento ao ministério público onde me foi perguntado se uma surgência com carreamento de sólidos seria motivo de de dar nota 10 e a minha resposta foi que num primeiro momento se essa anomalia não fosse controlada que sim seria um motivo e ainda o senhor continua que a nota 10 é a hipótese para acionar o pai bm nível 1 e que no evento ocorrido em junho de 2018 os responsáveis pelo acionamento do pai bm eram Cristina Malheiros Renzo Albiere César Grandchemp Marilene Lopes e André Adorno o senhor confirma isso? Eu confirmo que a responsável à época era Cristina Malheiros com a anuência do Renzo Albiere e na ocasião eu falei esses nomes porque eram pessoas que estavam presentes no local dando apoio na correção do evento Qual parte agora que é vado? A que o senhor deu antes essa fala antes ou a que o senhor negou agora aqui perante a ACBI? Inicialmente o senhor negou? A responsável oficial no fluxo de acionamento do pai bm era a Cristina mas que ela comunicaria ao nosso gerente o Renzo Albiere caso fosse constatada a necessidade de acionamento do pai bm considerando que o senhor foi e voltou na resposta eu vou reformular parte dela novamente essa nota atribuída pelo senhor ao evento de junho de 2018 é hipótese de acionamento do pai bm? conforme eu disse no meu depoimento ao ministério público uma surgência com carreamento de sólidos fora de controle é uma hipótese para acionamento do pai bm o senhor compareceu na mina córrego do feijão por ocasião dessa anomalia quem da geotecnia operacional estava presente no local? eu fui a pedido da Cristina Malheiros para que eu fosse fazer a leitura dos inclinômetros então eu levei um equipamento novo que estava comigo na mina de fábrica e fui até o local para fazer a leitura desses instrumentos e dar uma orientação dos técnicos que lá estavam presentes de como fazer a leitura que eu me recordo da geotecnia operacional que estava presente estava o Renzo Bieri nosso gerente estava o César Grandchamp que era nosso especialista técnico estava a Cristina Malheiros e estava a Andréia Dornas o que foi feito para solucionar o problema deste evento? do que eu tenho conhecimento no dia que eu cheguei tinha uma sacaria acima do ponto acima do ponto onde havia ocorrido a surgência e havia nas laterais uma escavação onde foram instalados drenos para que contesse o carregamento de sólidos que foi ocasionado na perfuração a presença do senhor e de outros engenheiros da Vale especialistas e demais funcionários na barragem B1 por ocasião do evento ocorrido dia 11 de junho de 2018 foi uma inspeção especial de segurança da barragem? eu não participei de inspeção especial na barragem eu fui especificamente para fazer a leitura dos inclinômetros e fiquei dedicado a essa atividade durante os dias que estive lá e quem participou dessa inspeção? não sei dizer ao senhor quem foram as pessoas que participaram dessa inspeção e essas pessoas que o senhor acabou de responder aqui trazer os nomes elas não participaram? não sei dizer ao senhor se essas pessoas participaram de alguma inspeção especial na barragem o senhor tinha conhecimento que a mancha de inunação do dambreak da barragem B1 atingiria a área administrativa e o refeitório da mina córrego do feijão? quem mais detinha o conhecimento desses fatos seguindo a estrutura hierárquica superior partindo do seu cargo? sim tinha conhecimento e acima de mim o Renzo Obieri tinha conhecimento acima dele eu não sei a quem mais essa informação foi reportada dentro da hierarquia de tomada de decisões da Vale o senhor saberia dizer quem seria responsável por alterar o local do setor administrativo do refeitório do complexo da mina do córrego do feijão? não saberia dizer o responsável por fazer essa modificação das estruturas administrativas a Vale através através da gerência de geotecnia operacional adotou alguma medida para se evitar os possíveis gatilhos de liquefação da barragem B1? que eu tenho conhecimento os gatilhos eles eram sim controlados pela geotecnia e adotou alguma medida para se evitar esses gatilhos de liquefação? sim as medidas que nós adotávamos era o controle do nível d'água do reservatório e a paralisação da operação da barragem para que não houvesse sobrecarga no reservatório me explica como é que é essa paralisação que o senhor acabou de se referir a barragem ela estava ela teve suas operações paralisadas salvo engano em 2016 e desde então não havia mais disposição de rejeito no reservatório o que fazia com que não houvesse mais sobrecarga de rejeito no reservatório no período que compreendia entre 11 de junho de 2018 e 25 de janeiro de 2019 foram adotadas novas medidas para promover o rebaixamento do nível freático do maciço da barragem B1 de que eu tenho conhecimento as medidas adotadas são relacionadas a nascente instalada montante onde foi construído um samp para que essa construído o que? um samp é como se fosse uma escavação foi feita uma escavação para que a água da nascente ficasse reservada naquele ponto e foi instalada uma bomba naquele local para que esvaziasse essa água acumulada ali naquela região o senhor disse respondeu aqui ao deputado o relator que estava no refeitório no complexo da mina córrego do feijão no dia 25 de janeiro de 2019 no momento da ruptura da barragem o senhor poderia nos narrar a dinâmica de seu salvamento e o senhor conseguiu seguir o procedimento estabelecido pelo PAIBM no momento da ruptura nós estávamos sentados almoçando e num determinado momento nós escutamos um barulho como se fosse um ronco aumentando em direção ao refeitório nesse momento nós nos levantamos e no mesmo momento evadimos o refeitório pela porta de emergência e nesse momento eu pude ver uma massa sólida vindo na nossa direção e nesse momento eu não conseguia pensar muita coisa além da da minha esposa e do meu filho que ela estava grávida e não lembro não lembro não tenho lembrança das pessoas lembro apenas de pessoas correndo e um dos meus colegas caindo durante o trajeto eu também tive uma queda quando cheguei próximo à portaria e nesse momento passou uma caminhonete em direção à portaria e um dos nossos colegas gritou essa caminhonete parou por algum momento e nós conseguimos pular na carroceria e a partir desse momento essa caminhonete foi em direção a Brumadinho e entrou numa estrada de terra e nós paramos num local chamado Canal da Santinha e naquele local a caminhonete parou e nós descemos da caminhonete O senhor conseguiu seguir o procedimento estabelecido no PAI-B? Eu pude perceber que aquele local que eu estava era seguro porque ele era próximo a um local de um dos pontos de encontro da comunidade mas no momento da no momento da ruptura foi uma questão distinta e eu corri em direção a portaria por eu fui contra o movimento da massa que vinha na nossa direção O senhor seguiu o procedimento estabelecido no plano? Eu segui o meu instinto de sobrevivência no momento da fuga correndo contra a massa que vinha na nossa direção então o senhor não seguiu o plano o estabelecido do plano o senhor não seguiu nesse momento eu segui o meu instinto de sobrevivência o senhor pode nos informar quanto tempo passou entre o estrondo ouvido pelo senhor até a destruição ou seja a chegada dessa massa o senhor referiu a estrutura do refeitório o senhor tem noção desse espaço de tempo o calcula imagina eu não tenho uma noção precisa mas alguns segundos que a percepção que eu tenho é de que foram alguns segundos 10 segundos 15 20 30 bem mais ou menos não sei precisar quantos segundos não sei quão rápido eu consegui correr do refeitório até a portaria não consigo precisar quantos segundos isso levou após o rompimento da barragem qual providência administrativa foi tomada pelo senhor ou qual determinação o declarante recebeu e de quem recebeu logo após o rompimento ainda no dia desse local a que eu cheguei a minha primeira medida foi entrar em contato com com o meu superior o Renzo Obieri e o César Grandchamp e tentei fazer contato com Marco Conegundes que era o coordenador do Pai BM fiz contato com o Betinho que foi quem me relatou com certeza que a barragem tinha rompido que até então nós não tínhamos a informação concreta dentro dessa dinâmica um dos técnicos que conseguiu sobreviver junto comigo teve uma preocupação em relação a barragem B6 que ficava ao lado da barragem B1 então nós escalamos o o canal da Santinha que era um canal da da pilha de estéreo nós escalamos esse canal e voltamos para dentro da mina e eu me direcionei até a barragem B6 para fazer um reconhecimento do local de qual que era a situação dela se ela também estava com algum eminência de ruptura a partir desse momento começaram a chegar outras pessoas a primeira pessoa com quem eu tive contato no local foi uma pessoa do bombeiro não me lembro se era tenente ou sargento e junto com ele eu fiz uma inspeção visual na barragem B6 para que avaliar para que nós pudéssemos avaliar a situação dela naquele momento e depois começaram a chegar outras pessoas o César Grandchamp algumas outras pessoas estiveram no local algumas pessoas da operação de outros lugares e eu pedi alguns equipamentos para que fossem levados ao local alguns deles um refletor para que nós pudéssemos observar a barragem durante a noite e pedi que fossem levados equipamentos para que fosse feito o monitoramento dos instrumentos dessa barragem e permaneci no local até aproximadamente 20 horas onde o o César pediu para que eu fosse embora para que eu eu não sei como é que estava como que eu estava transparecendo mas se ele pediu para que eu fosse embora para me recuperar o senhor confiava na estabilidade da barragem B1 o senhor tinha confiança na estabilidade da barragem B1 eu tinha confiança sempre me senti seguro ali tanto que eu estava lá todos os dias trabalhando normalmente e no momento da ruptura estava almoçando dentro do do refeitório então eu nunca recebi informações ou indicações de que a barragem tinha um risco iminente de ruptura o senhor obviamente na qualidade de engenheiro especialista em geotecnia operacional essa confiança que o senhor tinha na estabilidade vinha da própria formação do conhecimento ou porque alguém declarou essa estabilidade e que alguém era esse que pessoas que quais eram essas pessoas que declararam vinha também dessas pessoas que declaravam a estabilidade da estrutura e pelos estudos que nos eram apresentados de que a barragem estava tendo uma redução dos níveis freáticos e com isso um incremento da segurança ao longo do tempo quais foram as pessoas que firmaram essa declaração de estabilidade que o senhor tinha conhecimento a última auditoria externa de segurança foi declarada pelo macoto da empresa Tuvisud e havia também uma assinatura de um representante da Vale que no caso foi o César Grandchamp ok presidente deputada Beatriz já disse que vai usar questionar o senhor rinzo deputado Bartô acabou de chegar pergunto se tem algum não eu tenho um questionamento apenas um Arthur um gerente de mina da Vale ele tem competência para decidir sobre o remanejamento de refeitório do prédio de administração do complexo ele teria essa competência um gerente de mina um gerente de área não sei dizer se ele teria essa competência de alterar as instalações administrativas de local não sei dizer se ele teria essa competência você teria um palpite de quem teria essa competência um sentimento de quem seria a pessoa que teria essa competência para propor tal mudança ou tal remanejamento pela minha visão se fosse o caso seria discutido entre a gerência o fluxo da gerência de de operação de mina na época era o Alano Teixeira que comunicaria ao Rodrigo Melo que era o gerente executivo e daí para cima não sei dizer para quem o Rodrigo Melo reportaria ok obrigado mais alguém não então vamos mais uma vez suspender os trabalhos nos despedimos do senhor Arthur para podermos ouvir o último investigado de hoje estão suspensos os trabalhos direitos e garantias serão observados entre eles o direito ao silêncio e acompanhamento de advogado o presidente indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo boa tarde excelência informo que eu já tive contato com os meus advogados estou à disposição muito bem indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá as perguntas formuladas pela comissão excelência a minha intenção é responder a todas as perguntas que me forem direcionadas com toda transparência e verdade que me cai ok relembra ainda os colegas parlamentares que conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão em sua arguição o convocado deverá ser tratado com devido respeito sem agressividade truculência ou deboche agradecendo que eu não havia ainda falado da presença do deputado Bartô chegou recentemente a CPI e como é a praxe da nossa comissão passo a palavra para os seus questionamentos iniciais ao relator dessa matéria nesta comissão deputado André Quintão com a palavra bem boa tarde queria perguntar ao senhor Renzo qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale qual a sua formação e quais as suas atribuições do cargo ocupado excelência eu era o responsável pela gerência de geotecnia operacional do corredor sudeste na Vale as minhas funções obviamente como gestor da equipe das pessoas e para garantir o cumprimento do nosso escopo como geotecnia operacional de monitoramento e acompanhamento das estruturas geotécnicas e quais que seriam essas responsabilidades da gerência de geotecnia operacional excelência a gerência de geotecnia operacional ela é responsável pelo monitoramento acompanhamento das estruturas geotécnicas das minas do corredor sudeste sejam as barragens de rejeito as piris estéreo e mesmo a estabilidade de taludos das cavas então a nossa responsabilidade era acompanhar o monitoramento a partir da instrumentação existente em todas as estruturas bem como relatar e registrar esse monitoramento nos órgãos competentes e também acompanhar as auditorias e a operação das estruturas qual é a participação do depoente na execução do contrato firmado com o consórcio pótamos e tuvisud especialmente no tocante a barragem B1 excelência a a contratação da tuvisud e das empresas de consultoria bem como as empresas de auditoria e revisão periódica eram de responsabilidade da área de gestão de riscos da companhia eu não tenho nenhuma participação na contratação mesmo dessas de tais empresas e no dia a dia do trabalho da auditoria naquela barragem em mina especificamente a nossa responsabilidade como geotecnia operacional excelência era dar toda a informação necessária relativa a instrumentação acompanhar os auditores nas inspeções e campo para que eles pudessem ter todas as informações necessárias para conduzir os estudos relativos a auditorias e revisões periódicas bem senhor Renzo uma questão que a CPI tem discutido muito inclusive nas audiências anteriores é com relação a polêmica do fator de segurança nos painéis internacionais nacionais que a Vale própria realizou tinha como meta o fator de 1.3 a Tuvisud ofereceu uma declaração de condição de estabilidade com o fator 1.09 considerando o fator 1.05 como referência para a condição de estabilidade eu queria saber o senhor as suas opiniões técnicas sobre a adoção desse fator como referência se o senhor participou de encontros reuniões onde esse assunto foi relatado Excelência o conhecimento que eu tenho a respeito da questão do fator de segurança é obviamente em relação a regulamentação a norma que se tem a respeito do fator de segurança e que as análises de estabilidades não drenadas haviam sido conduzidas recentemente até após a ocorrência da Samarco o fator de segurança apresentado pela Tuvisud eu tomei conhecimento quando do encontro de especialistas acontecido em junho no qual a Tuvisud apresentou o estudo de revisão periódica relativa a barragem B1 e esclarecendo que não há nenhuma regulamentação em relação a definição do fator de segurança quando da análise não drenada que esta definição do fator de segurança fica a cargo do consultor a partir das informações e conhecimento técnico que ele tem a respeito da estrutura o depoente participou de painéis de especialistas nacionais e internacionais sobre segurança de barragem ao longo de 2017 e 2018 eu participei das reuniões dos painéis em 2018 excelência eu assumi a gerência de geotecnia em junho de 2018 foi quando teve logo em sequência o primeiro painel de especialistas nacionais foi em junho de 2018 participei do segundo painel no final do ano de 2018 do painel internacional nesses painéis as condições de segurança do barragem B1 da mina do córrego do feijão em Brumadinho foram abordadas foram abordadas elas foram apresentadas pela Tui Sud foi apresentado o relatório o resumo do relatório da revisão periódica no qual ela apresentava qual era as conclusões e quais eram os fatores de segurança da estrutura os especialistas internacionais ou os engenheiros da Pótamo se se recorda se manifestaram favoravelmente a adoção do fator de segurança menor de 1.3 para a barragem B1 excelência no painel de especialistas o senhor poderia falar um pouco mais para o microfone está muito baixo o senhor não está escutando isso melhorou deixa eu posicionar melhor aqui ok no painel de especialistas excelência foi discutido a questão da metodologia que foi adotada o modelo que foi construído pela Tui Sud em alguns momentos até alguns consultores mencionaram que a Tui Sud adotava um modelo até conservador em relação para a definição do fator de segurança o representante da Pótamos a representante que esteve aqui declarou que questionou representantes da Tui Sud em junho de 2018 por ter adotado um fator de segurança de 1.05 ao invés de 1.3 o representante da Tui Sud respondeu que o fator foi adotado porque do contrário a barragem não passaria por que a Tui Sud aceitou emitir a declaração de estabilidade nessas condições e o senhor já trabalhou com alguma estrutura com o fator de segurança mínimo tão baixo como apresentado na barragem da mina Corre Feijão Excelência quando eu cheguei para assumir a gênese de biotecnia eu não tenho conhecimento a respeito das discussões a respeito de hipótamos ou Tui Sud quando eu cheguei para assumir a biotecnia e participei do painel já era apenas o Tui Sud a responsável pelo desenvolvimento da revisão periódica da barragem B1 O senhor poderia de forma direta dizer quem na Vale qual setor da Vale responde diretamente pela segurança e estabilidade da barragem B1 Excelência a Vale ela tem uma estrutura geotécnica de governança para a estrutura geotécnica após a ocorrência da Samarco foi definida uma estrutura de governança uma estrutura de geotecnia para que pudesse fortalecer a geotecnia na Vale então foi criada a geotecnia corporativa para que pudesse desenvolver os estudos relativos às barragens com especialistas com engenheiros mástrias e paralelo a geotecnia operacional que ficava responsável ao acompanhamento e monitoramento das estruturas obviamente suportado a partir do conhecimento dessa dessa equipe de geotecnia corporativa A senhora Marilene esteve aqui da geotecnia corporativa e declarou em reunião da CPI abre aspas decisão sobre a emissão ou não de uma declaração de estabilidade era exclusivamente da Tuvisud e da geotecnia operacional que tinha que validar e avaliar esses resultados inclusive assina conjuntamente com a empresa especialista a declaração de estabilidade o depoente avaliou e validou a declaração de estabilidade ofertada pela Tuvisud excelência não a declaração de estabilidade que vinha suportada obviamente pelas auditorias e pela revisão periódica era um produto que era apresentado da geotecnia operacional para que a gente pudesse tomar conhecimento e principalmente para que a gente pudesse atender a todas as recomendações apontadas em todos os relatórios e quais foram as recomendações apontadas a Tuvisud apontou algumas recomendações como o desvio a montante da estrutura de uma nascente que contribuia com água para a barragem a implantação de instrumentos multiníveis que pudessem identificar níveis diferentes de água dentro da estrutura bem como novas investigações para que a gente pudesse aprofundar no conhecimento dos parâmetros geotécnicos da própria estrutura e essas recomendações foram adotadas em plenitude essas recomendações foram adotadas em sua plenitude excelência uma das da CPI CPI do Senado menciona que a Polícia Federal e a Agência Nacional de Mineração em vistoria realizada após o desastre constatou que a tubulação não estava conectada à bomba de sucção da nascente que portanto a água da nascente continuava entrando na barragem o senhor confirma essa informação excelência essa observação da Polícia Federal foi quando uma inspeção realizada na estrutura estava presente eu pessoalmente acompanhei a equipe da Polícia Federal para que eles pudessem conhecer a localização na nascente quais as estruturas que estavam sendo implantadas e esta tubulação provavelmente ela se movimentou em função da própria ruptura da estrutura antes da ruptura foi feita uma inspeção pela própria equipe da Tuvisud já no escopo de auditoria para 2019 e nenhuma anomalia nessas estruturas do desvio foi levantada estava funcionando a contento o senhor já trabalhou com alguma estrutura com fator de segurança mínimo tão baixo que eu me lembro excelência alguma sessão da barragem preocupava mais do que outras excelência a análise de estabilidade da estrutura ela contempla a avaliação de diversas sessões a sessão que possuía o menor fator de segurança era a sessão apresentada pela Tuvisud de 109 as outras sessões avaliadas apresentavam um fator de segurança acima de 1.09 as empresas Tuvisud e Pótamos recomendaram avalem medidas necessárias aqui o senhor mencionou algumas para a avaliação do fator de segurança a Pótamos recomendou a instalação de uma berna de reforço e a Tuvisud a instalação de drenos horizontais profundos primeiro eu queria saber com relação a berna de reforço ela foi adotada se não foi por que e em relação aos drenos se o senhor não considera que o comprimento dos DHPs instalados pela Vale não foram não seriam muito arriscados em decorrência da própria do próprio histórico da barragem e do seu fator baixo de estabilidade Excelência a profundidade dos drenos horizontais era inclusive indicação da Tuvisud no sentido de que ela queria atingir o nível freático para poder depressionar era um objetivo da auditoria então essa profundidade ela é definida nos estudos de estabilidade era o que a gente procurava alcançar então essas definições eram a partir do conhecimento que a Tuvisud tinha para a estabilidade da estrutura em relação a Bermud de Equilibrio a Bermud de Equilibrio foi uma sugestão foi uma proposta da Tuvisud para o desconfionamento da estrutura no futuro o senhor teve conhecimento do incidente ocorrido em 11 de junho quando da instalação do 15º dreno tenho conhecimento sim o senhor acabava de chegar a gerência de sua tecnia o relator deputado eu só gostaria o senhor Renzo o senhor está falando muito baixo mais uma vez eu gostaria de pedir o senhor pudesse pronunciar um pouquinho mais alto só mais próximo ao microfone senão a gente vai acabar fazendo outra perguntas com o mesmo conteúdo por não estar compreendendo direito a resposta do senhor o senhor o senhor esteve no local logo que ocorreu o incidente estive sim de 11 de junho de 11 de junho estive sim excelência eu fui ao local juntamente com a Cristina Malheiros para tomar conhecimento e providências necessárias em função da ocorrência bem com relação ainda a esse incidente que provocou o fraturamento hidráulico e extravasamento de água pressurizada foi detectado nessa mesma região erosão no talude em memorando o senhor Armando Mangolin inclusive memorando foi dirigido entre outras pessoas ao senhor relatou ter analisado a barragem B1 em 14 de junho após o problema e constatado umidade excessiva no pé do banco da linha inferior na elevação 871 o local foi escavado e foram encontrados drenos cobertos por solo após liberação das bocas dos drenos obstruídos vazão firme de água foi jorrada da estrutura da barragem B1 a aproximadamente 20 metros do 15º no sentido da ombreira esquerda foi encontrada uma antiga manilha de concreto porosa com a boca entupida por solo o local foi escavado e a manilha desobstruída imediatamente mais uma vez ocorreu forte turbulento fluxo de água denotando condição pressurizada o senhor conhecia a localização desses drenos e da manilha obstruídos porque estavam entupidos o senhor considera que se eles estivessem funcionando ajudariam a reduzir o nível de água da barragem silêncio eu estive acompanhando o Mangolin na inspeção da barragem logo após o evento esses drenos a barragem é uma barragem antiga então ela já existia na sua estrutura seja na construção em outros eventos a instalação de alguns drenos subrizontais que foram esses drenos que nós identificamos nessa inspeção e logo após a limpeza dos drenos ele volta a funcionar normalmente como estabelecido uma condição normal para a estrutura não havia carreamento de sólidos e a vazão de água fluía normalmente de acordo com o quadro 3 matriz de classificação quanto a categoria de risco o incidente com o 15º dreno recebeu inicialmente 6 pontos em relatório interno para a Vale só que foi reportado a ANM a classificação de 3 pontos quem decidiu reduzir essa pontuação excelência a pontuação exigida na legislação referência ao estado de conservação da estrutura em que ela é reportada no momento do registro ANM então o registro quando foi identificado a ocorrência do IHP para que a gente subisse o nível de alerta da estrutura a gente imediatamente apontou isso como 6 para que a gente pudesse tomar as providências necessárias com urgência após a implantação dos tratamentos decididos percebeu que a estrutura que os níveis de peso métrico e a instrumentação voltou ao normal 6 horas após a instalação do tratamento então a estrutura volta a sua condição normal de operação em que é o estado de conservação número 3 quando do registro disso na ANM a estrutura se encontrava com o estado de conservação número 3 o senhor não considera que esse incidente e depois as consequências não deveria ter ensejado outra intervenção para reduzir o nível de água da barragem B1 todas as recomendações excelentes apontadas pela Tuvisult pelas consultorias pelos especialistas foram implementadas mesmo após a ocorrência do DHP uma outra pergunta é com relação a fontes de água qual eram as fontes de água que contribuíam para o aumento do nível de água da barragem a gente tinha uma contribuição de uma nascente amontante da estrutura que contribuía ao fundo do reservatório e essa contribuição ela desviada para o vertedor para evitar o acúmulo de água no reservatório e também obviamente a contribuição de água no período de chuva o senhor não considera que essa série de o histórico da barragem a existência da mina manilhas obstruídas depois fraturamento hidráulico a própria polêmica em relação ao fator de segurança que há uma grande distância de 1.09 para 1.3 alterações nos próprios apontadas pelos piesômetros o senhor acha que isso não seria suficiente para elevação do nível de alerta e adoção do plano de ação emergencial excelência após o evento da DHP e mesmo as auditorias elas acontecem duas vezes ao ano na estrutura e tem um acompanhamento constante da estrutura logo após a ocorrência do evento nós convocamos para fazer uma instituição na estrutura e verificar as ações que foram implementadas tanto o projetista quanto o especialista Armando Bagolim para que eles pudessem confirmar a efetividade das ações que foram implementadas e a condição de normalidade da estrutura então após esses eventos nenhuma anormalidade foi apontada nos instrumentos que levasse ao acionamento do PM com relação aos piesômetros o senhor foi comunicado sobre as leituras muito alteradas dias antes do rompimento excelência eu tomei conhecimento das leituras após a ruptura não foi comunicado de tais leituras mas pelo que eu pude perceber de algumas informações que eu tomei conhecimento as leituras indicadas pelos piesômetros elétricos apresentavam uma incoerência não faziam sentido fisicamente uma vez que diversos instrumentos apresentavam valores negativos muito negativos e outros valores muito elevados que não faziam sentido e obviamente percebi a atuação do Arthur no sentido de verificar e confirmar tais leituras com urgência penso, Renz uma última pergunta ouvindo aqui participando da CPI vários técnicos já estiveram aqui presentes nós identificamos como se o fator de segurança poderia ser aceitável tem gente que discorda mas alguns acham que o fator poderia ser aceitável que a alteração do piesômetro foi uma distorção ou seja o problema foi de anotação de dados não foi da barragem foi do piesômetro que todas as recomendações da Tuvisud foram adotadas mas infelizmente a barragem rompeu e o rompimento levou a 240 mortes e 30 ainda não encontrados inclusive com as fotos ali fora o que deu errado? Excelência isso é uma coisa que vai nos incomodando porque o fator de segurança estava ok as recomendações a barragem rompeu e nós estamos aqui numa força tarefa evidente que ninguém vocês perderam amigos colegas de trabalho ninguém desejava isso agora o trabalho da CPI é para identificar o nosso roteiro é porque quem são os responsáveis as medidas de reparação e as medidas de prevenção para que não ocorra de novo então se tudo estava certo por que que rompeu? se não tinha muita água não estou falando só do seu depoimento não tinha muita água não os drenos foram consertados não os pies homens foi problema em quatro pies homens era um problema técnico dele não foi a declaração de condição de condição de estabilidade da Tuvisud não é aceitável o 1.009 então por que rompeu? Excelência essa é uma resposta que nós também nos enxergamos em conhecer porque é um sentimento de impotência que nos acomete porque trabalhamos até o momento da ruptura com a confiança com a credibilidade com a responsabilidade e dedicação confiando na estabilidade da estrutura nós só poderemos entender e atribuir responsabilidades ao fim de uma investigação detalhada específica técnica que vai apontar as causas da ruptura dessa estrutura muito obrigado obrigado presidente agradecendo a participação do deputado André Quintão deputado Sargento Rodrigues presidente primeiro eu gostaria de perguntar ao senhor Renzo Albiere se ele tem conhecimento de quantas pessoas quantas pessoas estão mortas e quantos desaparecidos em face da tragédia criminosa da Vale na barragem B1 de Brumadil eu tenho conhecimento excelência em torno de 240 pessoas foram falecidas e ainda possuímos 30 pessoas desaparecidas em torno de 30 pessoas o senhor tem conhecimento que os familiares fixaram aquele mural ali fora aqui lá porque o que parece é óbvio que o senhor tem que estar direcionado a quem faz a pergunta é praxe mas é a gente percebe claramente que o senhor senta aí não tem coragem nem de olhar lá pra fora não tem horagem de olhar pros familiares que ali se encontram e a gente percebe claramente deputado André Quintão demais colegas deputados e deputada que as respostas são sempre evasivas são sempre criando subterfúgio para não enfrentar de frente o problema que é a Vale e óbvio se os subordinados do senhor também se esquivaram não seria diferente com alguém que está no nível gerencial como é o caso do senhor quando o senhor respondeu o deputado André Quintão relatou sobre o cargo que ocupava as atribuições parece que o senhor não respondeu qual que é a formação acadêmica do senhor o senhor pode nos responder é claro assim desculpe a minha formação acadêmica eu sou engenheiro civil com uma mestrada em geotecnia qual a estrutura hierárquica superior partindo do cargo do senhor a estrutura hierárquica acima de mim com os nomes por favor sim perfeitamente acima de mim é o gerente executivo de planejamento de geotecnia que é o Joaquim Toledo e acima do Joaquim Toledo é o diretor executivo do Corredor Sudeste que é a Silmar Silva quais informações técnicas chegavam ao senhor e a quem deveriam ser reportadas essas informações técnicas Silêncio qualquer anomalia ou informações técnicas a respeito da estrutura que fosse identificada pela equipe de geotecnia operacional a campo ela me informava a respeito no intuito de para que eu tome conhecimento para que eu possa ajudar e apoiar na solução dos problemas da mesma forma eu fazia a informação para cima da mesma forma eu informava aos meus superiores qualquer anomalia ou a ocorrência que pudesse acontecer todos esses esses fatos relatados aqui pelo relator o senhor informava a quem quando o senhor se fala superiores eu gostaria de saber o nome dos superiores eu informava ao meu superior o gerente executivo de planejamento o Joaquim Toledo o senhor na condição de gerente de geotecnia da Vale saberia nos explicar por que a barragem B1 constava no rol de barragens na chamada zona de atenção excelência esse estudo ele foi conduzido com muito critério pela gerência de geotecnia de risco presidente de geotecnia corporativa e ele nos foi apresentado o resultado desses estudos que avaliam que conduzem a uma análise de risco para diversas estruturas da Vale quem é Rodrigo Melo e quais as atribuições que ele tinha na mina córrego do feijão Rodrigo Melo é o gerente executivo operacional do complexo paraopebas 1 e 2 a responsabilidade dele era a operação da estrutura da mina qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina córrego do feijão a responsabilidade pelo monitoramento dos instrumentos pela operação era da geotecnia operacional juntamente com a equipe de técnicos disponibilizados pelo planejamento O senhor já se reuniu com a Tuvisud representando a Vale para discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem B1? Não senhor eu acompanhava a execução dos relatórios a partir da minha equipe de geotecnia em que a gente ao final da auditoria ao final das revisões periódicas nos eram apresentados os resultados de tais auditorias A próxima pergunta ela parece que foi feita em parte pelo relator mas eu farei novamente para que fique claro O declarante tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 e a Vale adotou as recomendações? Sim, excelência eu tinha conhecimento a respeito das recomendações e todas as recomendações apontadas pelo Tuvisud foram implantadas no prazo correto Inclusive após o evento de junho de 2018? Excelência várias algumas recomendações elas tinham um cronograma de implantação algumas recomendações inclusive estavam com um cronograma de implantação para 2019 como era o caso de alguns instrumentos multiníveis foi adotada alguma recomendação após o episódio de junho de 2018? Porque inicialmente o senhor tinha colocado que as recomendações foram adotadas em sua plenitude o senhor a expressão quando o senhor respondeu o deputado André Quintão relatou foi adotada alguma recomendação alguma dessas recomendações após junho de 2018? E quais foram essas recomendações que foram adotadas? Excelência após a ocorrência de junho de 2018 foram adotadas as recomendações relativas ao desvio de água amontante do reservatório a continuidade das inspeções a continuidade das investigações geotécnicas para melhoria do conhecimento do Pará Essas recomendações essas medidas que foram adotadas tinham qual objetivo? Tinha o objetivo de melhorar o conhecimento técnico a respeito da estrutura obviamente para que a gente pudesse acompanhar e conhecer se o rebaixamento do lençol freático estava acontecendo se havia melhorias na resistência da estrutura o que foi apontado futuramente O que diz então essa senhora que acabou de sair daqui que é subordinada do senhor não é isso? Só que Cristina Heloísa da Silva Malheiro subordinada do senhor e ela disse aqui para nós que no período compreendido entre 11 de junho de 2018 e 25 de janeiro de 2019 não foram adotadas novas medidas para rebaixamento do nível freático no maciço quem está falando a verdade é o senhor ou ela? Excelência eu falei as recomendações que foram mencionadas pelo TURSUD relativas ao desvio de água da nascente a montante relativas às investigações e às instrumentações foram implantadas após a ocorrência do DHP decidiu-se por não dar continuidade à implantação dos drenos sobre os horizontais devendo a TURSUD propor outras soluções para o rebaixamento do nível do freático se não fosse declarada a estabilidade da barragem B1 da mina Corrego do Feijão as atividades daquele complexo deveriam ser paralisadas ou retirado os funcionários que lá trabalhavam? Excelência se não fosse dada a declaração de estabilidade da estrutura o que eu conheço da legislação é que imediatamente a ANM declararia a paralisação da estrutura a estrutura já estava paralisada e a partir daí faria-se então uma intensificação no monitoramento dessa estrutura Mas e a questão da retirada dos funcionários ocorreria se a Agência Nacional de Mineração não fosse apresentada a ela a declaração de estabilidade os funcionários seriam retirados lá ou eles iriam continuar lá? Excelência se houvesse uma recomendação das empresas de consultoria dos especialistas da revisão periódica da auditoria e que houvesse a necessidade de remoção das estruturas eles com certeza o fariam As recomendações de segurança emitidas ao final dos painéis de especialistas chegavam em qual nível era o arco superior do senhor lá na Vale Como esses estudos eram conduzidos pela área de gestão de risco Excelência a gestão de risco era responsável pela comunicação às outras áreas da companhia tanto para os diretores e gerentes superiores à minha hierarquia O senhor na condição de gerente de geotecnia da Vale tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1? Sim Quais os funcionários da Vale dentre gerentes e diretores executivos faziam parte do comitê de liderança em geotecnia? O comitê de liderança de geotecnia era um dos processos estabelecidos pela governança de geotecnia da Vale pela área de gestão de risco da Vale e participavam do comitê de liderança os gerentes de geotecnia o gerente executivo de planejamento de geotecnia tanto das minas do sistema sul quanto do sistema sudeste de todas as minas da Vale Não sei se o relator e o presidente prestou atenção a gente pergunta quem eram os funcionários os gerentes e diretores mas não tem hábito de falar o nome os nomes dos gerentes e diretores executivos que faziam parte do comitê de liderança em geotecnia Participavam do comitê de liderança em geotecnia os gerentes executivos Joaquim Toledo e Diogo eu não sei o sobrenome do Diogo mas que ele era responsável era o par do Joaquim no sistema norte o referido do comitê recebia dados sobre as análises de risco das estruturas No comitê de liderança o senhor menciona? Isso O comitê de liderança ele fazia um resumo das atividades de geotecnia e definia algumas regulamentações ou procedimentos que a geotecnia tanto operacional quanto corporativa deveriam adotar Quais decisões eram tomadas por este comitê de liderança de geotecnia e os assuntos tratados neste comitê chegavam ao conhecimento de aconselhamento do conselho administrativo da Vale e ao comitê de aconselhamento do diretor presidente da Vale? Excelência as reuniões do comitê de liderança não sei lhe informar se chegavam ao conhecimento da diretoria ou mesmo do conselho de administração isso era responsabilidade tanto da condução do comitê como do desdobramento como das atas de reuniões era responsabilidade da geotecnia corporativa nós como geotecnia operacional éramos clientes da geotecnia corporativa então quem conduzia esses processos era a geotecnia corporativa o senhor tomou conhecimento da ocorrência de um fraturamento hidráulico em junho de 2018 quando a implantação de um DHP na barragemã quem informou o senhor? eu tomei conhecimento quem me informou foi a Cristina Malheiros o senhor reportou esse fato às instâncias superiores da Vale a quem diretamente o senhor reportou esse fraturamento hidráulico com o com o DHP na barragemã eu reportei ao meu superior ao Joaquim Toledo este evento ocorrido em 11 de junho de 2018 foi reportado a agência nacional de mineração através do SIGBM o sistema integrado de gerenciamento de barragem de mineração os termos do artigo 27 da portaria 70389 de 2017 excelência na exigência da portaria de comunicação a ANM em caso de um estado de comunicação a nível 10 não ocorreu esses registros relatórios estavam disponíveis no SIGBM e no sistema de geotecnia da Vale para consulta da ANM então ele não foi comunicado não foi reportado foi reportado o registro quando do período correto de reporte que foi no final do mês no final do mês de junho do mês de junho o senhor é engenheiro dessa área pelo menos gerencia a área da geotecnia qual pontuação o senhor atribuiria a essa anomalia que ocorreu no dia 11 de junho nos termos do artigo 27 da portaria 70389 da agência nacional de mineração excelência eu reportaria ao estado de conservação 6 6 o senhor compareceu na mina do córrego do feijão por ocasião deste fraturamento hidráulico quem da geotecnia operacional estava presente no local eu eu fui assim a barragem B1 estava com a Cristina além de mim fui acompanhado do César que é o engenheiro especialista da nossa equipe bem como de outros outros geotécnicos da minha equipe que pudesse nos apoiar nas ações a serem implementadas o Gustavo Massal além de toda equipe operacional da mina que a gente acionou assim do conhecimento do evento o que foi feito de forma efetiva já que o senhor está no nível de gerência e tem capacidade de tomar decisões para solucionar esse fraturamento hidráulico o que foi feito excelência a gente imediatamente implantou um dreno invertido ficou claro que a ocorrência e a surgência que estava acontecendo na estrutura estava relacionado diretamente à execução do dreno sub-horizontal relacionado a? à execução do dreno horizontal do DHP então durante a execução do DHP esse nível da água esse volume de água acometeu de surgência em outro ponto da barragem porque encontrou algum ponto preferencial imediatamente a solução que foi implantada foi a implantação de um dreno invertido para que a gente pudesse controlar esse fluxo de água sem a perda de material a presença do senhor e de outros engenheiros da Vale especialistas e demais funcionários na barragem B1 por ocasião do evento ocorrido em junho esse evento em 11 de junho de 2018 foi uma inspeção especial na barragem B1 vocês fizeram uma inspeção nessa barragem zero sim senhor fizemos uma inspeção especial logo após a nossa chegada à barragem iniciamos uma leitura em todos os instrumentos para que a gente pudesse acompanhar de hora em hora qual era o comportamento da estrutura qual era o comportamento das estruturas bem como fizemos a inspeção em toda a estrutura bom se o senhor e a equipe realizaram uma inspeção especial de segurança na barragem qual que era o temor qual que era a preocupação que levaram os senhores os demais engenheiros a proceder essa inspeção excelência quando identificado uma percolação na estrutura é importante que se faça uma inspeção em todas as áreas para que a gente perceba qual é o comportamento dos instrumentos que estão instalados na estrutura são vários instrumentos instalados na estrutura em diversas sessões e o importante é essa inspeção para que a gente possa então identificar a causa e saber a relação correta dessa surgência e como podemos atuar então é importante essa inspeção para que a gente possa saber exatamente quais são as ações que devemos tomar o comitê de fechamento da barragem criada após o evento ocorrido em 11 de junho de 2018 do qual o senhor fazia parte concluiu por não continuar a instalação de DHPs na barragem o que levou o que levou os senhores a essa conclusão essa conclusão é exatamente em função do evento ocorrido em junho em que a gente a partir da implantação do DHP ocorreu uma surgência e a gente entendeu que essa solução pudesse causar alguma anomalia na estrutura então partimos para a definição de buscar outras soluções para que pudesse rebaixar o nível da água essa decisão de interromper a instalação dos DHPs descumpriu alguma recomendação contida na última declaração de condição de estabilidade da barragem essa definição doutor foi tomada a partir de um comitê para o estudo desse comissionamento de estrutura foi comunicada a a Tuvisud então quando da declaração de estabilidade em setembro ela já tinha conhecimento dessa definição dessa decisão sobre a interrupção da execução do DHP e conduziu a auditoria da mesma forma e obviamente já considerando os estudos que estavam sendo desenvolvidos para o descumprimento da estrutura eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia cooperativa ou da geotecnia operacional a condução dos estudos de auditoria que definem a declaração de estabilidade da estrutura que avaliam os dados de monitoramento avaliam os dados de projeto avaliam o comportamento da estrutura é de responsabilidade da geotecnia cooperativa o senhor tinha conhecimento que a mancha de inundação o dam break da barragem B1 atingiria a área administrativa e o refeitório da mina córrego do feijão o estúdio do dam break é uma solicitação legal legislação a companhia era obrigada a apresentar os estudos de dam break para que pudesse ter feita a reclassificação das estruturas e esse estudo foi conduzido também pela geotecnia cooperativa e nos foi apresentado então o senhor tinha conhecimento tinha conhecimento quem mais detinha o conhecimento desses fatos seguindo a estrutura hierárquica superior partindo do seu cargo nome por favor excelência eu não sei se a geotecnia cooperativa apresenta esses estudos aos diretores à gerência executiva essa é a responsabilidade dessa gerência fazer essa divulgação dentro da hierarquia de tomada de decisões da Vale saberia dizer quem seria responsável por alterar o local do setor administrativo do refeitor do complexo da mina do código do feijão excelência eu entendo que a partir de uma recomendação das consultorias das análises de estabilidade recomendando a retirada das estruturas com certeza talvez eu acredito eu que esta ação estaria a cargo da operação assim como a execução das ações de recomendações da estrutura são executadas pela área operacional uma recomendação que por acaso viesse a ser colocada de retirada das estruturas estaria a cargo da operação no entanto isso chama a cargo da operação da geotecnia operacional não da geotecnia operacional da operação da mina nós estamos falando dos responsáveis pela operação mas é importante que se entenda que deveria haver uma recomendação a partir da área que conhece a estrutura e sabe quais são os riscos inerentes da estrutura dada a recomendação assim como dada a recomendação de diversas ações que deveríamos atuar a operação atua no sentido de atender as recomendações então é importante que entenda que a recomendação que foi colocada para a estrutura da barragem B1 foi exatamente a eliminação do risco e era essa ação que estava sendo tomada a Vale pela gerência de geotecnia operacional adotou alguma medida para se evitar os possíveis gatilhos de liquefação na barragem B1 todas as ações indicadas pela auditoria e pelas revisões periódicas pelas empresas de consultoria foram adotadas no período compreendido entre 11 de junho de 2018 e 25 de janeiro a data da tragédia criminosa da Vale foram adotadas novas medidas para promover o rebaixamento do nível freático do maciço da barragem se foi quais foram adotadas excelência durante o estudo de descomissionamento foi proposto a implantação de postos de rebaixamento em substituição aos drenos subrizontais então nós estávamos no processo já de contratação e implantação dos postos fizemos o convite a algumas empresas que detinham a experiência a expertise nesse tipo de execução de postos para que elas pudessem apresentar a melhor forma de execução dos postos alguma medida foi adotada nesse período? nesse período excelência para o rebaixamento do nível freático não é importante ressaltar que nas auditorias e tanto na revisão periódica o relatório da Tuvisud a partir da observação dos instrumentos menciona que a estrutura já vem apresentando um histórico de rebaixamento desse nível freático com a implantação dos drenos que já haviam sido executados e a próxima etapa então seria a implantação dos postos de rebaixamento após o rompimento da barragem qual providência administrativa foi tomada pelo senhor e qual determinação o declarante recebeu e de quem recebeu? desculpe senhora após o rompimento da barragem? isso após o rompimento da barragem eu estava a caminho da mina do pico quando recebi a comunicação do Arthur a respeito de uma emergência em B1 e imediatamente eu comuniquei a ele que estava indo a barragem B1 em atendimento e queria fazer a comunicação ao coordenador do PBM que é o Marcos Conegundes então logo após a minha conversa com o Arthur eu liguei para o Marcos Conegundes e liguei também para os outros gerentes superiores para dar conhecimento ao que tinha acontecido bem como solicitei a minha equipe algumas pessoas da minha equipe para que se fizessem presente na barragem para que a gente pudesse apoiar no atendimento e no conhecimento e no monitoramento das estruturas ainda remanescentes no sentido de apoiar o resgate e o trabalho do Corpo de Bombeiro o senhor ligou para algum superior qual o cargo ou o nome dessas pessoas que o senhor ligou eu liguei para o Marcos Conegundes que era o coordenador não entendi o nome Marcos Conegundes Marcos Conegundes ele é o coordenador do PBM foi a primeira pessoa que eu liguei logo em seguida eu liguei para o Ricardo Oliveira que estava com o Silmar Silva e conversei com o Silmar depois conversei com o Alexandre Campanha conversei com a Marilene e conversei também com o Vicentino que era a pessoa que estava substituindo o meu superior Joaquim Toledo na função e pedi que ele comunicasse Joaquim presidente eu também já encerro aqui os meus questionamentos mas mais uma vez a gente percebe que o jogo de empurra-empurra continua quando nós ouvimos os representantes da Vale da área da gerência corporativa todas as responsabilidades eram da área da gerência geotecnia hoje a gente ouve o terceiro depoente da área da gerência da geotecnia operacional e eles na maioria das suas respostas falam que a competência e as responsabilidades são da geotecnia corporativa é um jogo de empurra-empurra porque certamente deputado André Quintão faltaria mesmo uma disposição enorme quem vai chegar aqui numa CPI vai falar olha a gerência que responsabilizava por essa área era a nossa gerência porque quando não joga a responsabilidade para outra gerência aqui como antecedeu aqui os dois a todo momento a gente via a responsabilidade sendo colocada no auditor e o auditor é o senhor Nakotonamba esse que é o auditor inclusive presidente eu quero diante dos depoimentos aqui já da semana passada e desta semana na data de hoje vou é propor aqui inclusive um novo pedido de prisão o senhor Nakotonamba porque as informações que a gente tem tanto dos depoimentos passados e deste é que a Vale está botando na conta dele a Vale aponta claramente agora nós estamos falando de um nível gerencial nós estamos tomando aqui depoimento de um nível gerencial já quero pedir aqui os nossos consultores que possam se consultar entre si para a gente formular aqui um novo pedido de prisão a CPI precisa pedir a prisão hoje nós tivemos uma decisão importante pela juíza de Brumadinho onde ela determinou o bloqueio dos bens da Tuvisud então já vai na mesma direção Nakotonamba é o moço que ficou aqui estático não respondeu nenhuma pergunta e os depoimentos aqui estão todos falando olha a responsabilidade é de Nakotonamba é ele ele que é o auditor eu confiei nele eu confiei na assinatura da estabilidade dele nós tivemos aqui presidente a fala de o senhor que antecedeu aqui o senhor Arthur lembrado aqui pela ilusa deputada Arthur Barso Ribeiro e a gente ficava aqui se perguntando deputada esse moço um gerente estava dentro do restaurante todo chororou aqui emocionado mas não tem a coragem de falar olha fulano de tal sabia disso fulano de tal foi avisado Beltrano foi avisado gerente tal diretor tal foram avisados nós estamos fazendo aqui um retrospecto de todas as comunicações e eventos que ocorreram naquela barragem e mesmo eles descendo e aqui hoje pela mesa ele assumiu o senhor Renzo Albiere assumiu que eles fizeram uma inspeção especial por que uma inspeção especial? por causa da preocupação com o rompimento da barragem porque eles sabiam que a barragem iria romper a qualquer momento mas quem está lá embaixo são números não são seres humanos quem estava lá embaixo eram números eram números para a Vale quem é de números a Vale entende muito bem a Vale negligenciou claramente optou optou pelo lucro optou inclusive deputado André Quintão por remunerar muito bem inclusive na participação dos lucros da Vale os seus engenheiros os seus funcionários mas esqueceu foram completamente negligentes imprudentes foram absolutamente responsáveis por aquele vou insistir meu deputado Oraldino o senhor não gosta muito que eu use o termo não pelo genocídio que é um homicídio de massa os senhores são responsáveis e o senhor também é corresponsável por aquela tragédia criminosa o senhor não tem dúvida disso não o senhor pode chegar aqui falar baixinho se esquivar mas o senhor também é um dos responsáveis por aquele assassinato em massa infelizmente presidente o que a gente assiste aqui é uma negativa e um depoimento escorregadio por parte do gerente Renzo Albiere que tinha a competência da gerência da geotecnia operacional frio tranquilo muito bem instruído pelos seus advogados mas não nos convence não nos convence não o senhor também da mesma forma do senhor Nakoto Namba e os seus demais gerentes do Niverar diretores e diretor presidente são responsáveis diretamente pelo assassinato de quase 300 pessoas muito obrigado presidente eu vou passar a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente eu teria duas questões duas perguntas duas ou três questões ao nosso ao Renzo Renzo eu gostaria de entender cada gerência tem uma função você responde por uma gerência nós já ouvimos outra gerência então tem a corporativa operacional e que atribuições que aqui foram ditas em cada momento o depoimento que reportava a outra gerência quem na Vale tem o acesso ou a quem vocês se reportam hierarquicamente que vai ter a síntese ou o trabalho de todas as gerências porque nós estamos falando da Vale a Vale que tem um lucro bilionário a Vale que tem um padrão mundial de atuação nós não estamos falando da padaria da esquina não é de algo pequeno nós estamos falando de um grande empreendimento nós estamos falando de uma grande empresa qual é o processo interno hierárquico quando é reportada as informações a sua gerência elas são reportadas a quem e quem é o responsável por consolidar as informações de gerências diferentes me ajuda a entender esse processo interno da Vale ok por favor antes só de eu responder eu preciso prorrogar a presença precisa prorrogar a reunião por até por mais duas horas por até duas horas por favor posso responder excelência por favor excelência a a comunicação é feita é na na gerência é operacional ela é feita do meu geotécnico para o seu superior para mim para minha pessoa e eu comunico obviamente ao meu superior que é o Joaquim Toledo é importante mencionar que essa estrutura governacional com duas áreas de geotecnia ela é uma prática mundial para que haja independência nessas áreas de geotecnia eu sou geotecnia operacional e a geotecnia corporativa mas qual é a importância da independência a independência está nos atrapalhando no caso aqui na CPI porque cada semana quando a gente ouve uma gerência vocês dizem que a responsabilidade é da outra gerência então qual é a importância dessa independência que é global e que neste caso dificulta a gente compreender a responsabilidade de cada hierarquia dentro da Vale aproveitando nós vamos aprofundando até que eu consiga compreender esse processo excelência a importância é porque a geotecnia corporativa que é responsável pela auditoria nas empresas ela audita a geotecnia operacional no sentido de entender se nós estamos fazendo monitoramento estamos atendendo a todas as recomendações se fosse eu mesmo me auditar não seria uma auditoria seria uma autoavaliação então essa independência é importante porque a geotecnia corporativa pode apontar desvios na nossa execução então é por isso que existe essa independência e por isso que há a responsabilidade definida para a geotecnia operacional e a responsabilidade definida para a geotecnia corporativa está bem claro definido no organograma da empresa no desenvolvimento dos estudos na elaboração dos relatórios na definição das auditorias no atendimento à legislação no atendimento às revisões periódicas cabe a geotecnia operacional a partir dessas definições e estudos elaborados garantir que a gente continue com o estado que foi estudado que foi apresentado para nós monitorar a estrutura no campo ou seja como operação nós somos responsáveis por monitorar e em caso de alguma anomalia ou não atuar no sentido de corrigir anomalia e atender aos processos protocolos da companhia e você se reporta a quem eu me reporto ao gerente executivo que é o Joaquim Toledo e ele se reporta a quem ele se reporta ao diretor do corredor que é o Silmar Silva e ele se reporta a quem o Silmar se reporta ao diretor de Ferrozes Carvão que é o Peter Popinga repete por favor de fato você fala um pouco é porque eu não sei se é o microfone o senhor tem que falar colado mas a senhora me perguntou o Silmar se reporta ao Peter Popinga e de toda essa hierarquia que você acabou de citar eles recebem as informações de outras gerências eles recebem informação da gerência corporativa a gerência corporativa tem um fluxo de comunicação essa gerência corporativa que comunica tanto as análises de risco qual o estado de cada estrutura eu vou repetir a minha pergunta quem recebe as informações de mais de uma gerência quem recebe os diretores a gerência executiva define a quem deve se reportar ela se reporta ao diretor de operações se reporta ao diretor de ferrozes de planejamento que reporta aos diretores superiores acho que a gerência corporativa pode melhor informar quem são os reportes que ela define é um fluxo de comunicação definido por ela a gerência corporativa isso que são independentes que você acabou de me explicar a independência da gerência corporativa da sua gerência isso cada um tem a sua responsabilidade andamos em círculo porque você devolveu a responsabilidade para a gerência para outra gerência não excelência a responsabilidade de comunicação as áreas da companhia dentro da companhia é de responsabilidade da gerência executiva corporativa não é responsabilidade da geotecnia operacional mas você a responsabilidade é dessa gerência mas você tem uma cadeia de hierarquia você tem uma cadeia de responsabilidades então você não sabe se os problemas que são originados na gerência que você você responde até onde são informados dentro da hierarquia da Vale não eu sei que todas as informações relativas ao trabalho da geotecnia operacional ela é de conhecimento da geotecnia corporativa a qual faz o reporte dentro da companhia a segunda pergunta você tinha com qual frequência eram feitas as explosões na região em que a barragem que rompeu estava localizada os trabalhos da mina excelência eu não sei informar eu não faço parte da equipe de detonação ou de planejamento ou de exploração da cava você está ciente que no dia 25 de janeiro estava programada uma nova explosão eu tomei conhecimento sim eu tomei conhecimento sim no dia do rompimento da barragem estava organizada e prevista explosões na região sim você sabia sim o presidente eu estou quer dizer satisfeito eu não estou porque uma empresa do porte como a Vale ela faz um processo muito eficiente pós-crime no sentido da blindagem dos seus processos então é como se as gerências não se comunicassem é como se ninguém soubesse o que o outro está fazendo que essa independência é importante mas que na verdade ela é importante no pós-crime porque uma joga para a outra é o que nós vivemos aqui então eu não tenho mais perguntas para fazer porque acho que nós teremos acesso a essas informações da hierarquia porque eu acho que agora o que nos interessa é essa hierarquia porque senão daqui a pouco a gente vai estar pedindo desculpas para a Vale então eu acho que inclusive nós temos que nos dedicar então eu peço licença para me reportar as famílias que estão nos acompanhando que a tarefa eu acho que a nossa agora é quebrar essa blindagem para compreender o nível das informações que foram chegando na hierarquia da empresa para que nós possamos ao final dos trabalhos da CPI corretamente identificar toda a hierarquia que tinha o conhecimento que poderia ter atuado e não atuou eu acho que esse é o trabalho e por isso a minha pergunta era específica nisso porque a tarefa nossa agora nós precisamos chegar sob o risco de entender tudo o que aconteceu mas a independência das gerências nos impedir de compreender quem deveria saber de tudo e soube e não fez eu acho que essa é a nossa tarefa eu encerro a minha pergunta porque ela era basicamente essa mas mostrando a minha incompreensão de que como que uma barragem com as descrições de problemas estruturais ditas aqui estava com explosões na região previstas para o dia 25 no dia 25 de janeiro se a barragem não tivesse rompido teriam acontecido explosões como aconteceram em outras oportunidades e vem acontecendo com a barragem que estava com 1.09 em relação a sua segurança obrigada presidente agradecendo deputada Beatriz deputado Noraldino júnior em seguida deputado André Quintão para um último questionamento senhor presidente eu vou ser breve aqui porque os deputados que me antecederam já contemplaram muitas das minhas dúvidas é só fazer uma pergunta ao depoente desde quando o depoente trabalha na Vale eu trabalho na eu trabalho na Vale desde 2006 desde 2006 isso quais são os cargos que o senhor ocupou entre 2006 até agora excelência eu fui eu entrei na Vale como engenheiro master e logo após assumi a gerência mas e qual é a função do senhor senhor eu entrei na Vale como engenheiro na área de projetos de capital na implantação de projetos logísticos excelência e depois assumi diversas responsabilidades como gerente de engenharia dos projetos de expansão na Vale no sistema norte deixa eu fazer então o senhor tinha participação nos projetos e tinha conhecimento dos projetos de licenciamento em específico da barragem B1 eu tomei conhecimento excelência quando cheguei a assumir a gerência de geotecnia esses processos já estavam em andamento quando eu cheguei só para eu completar o raciocínio quando o senhor assumiu um cargo de tamanha importância eu estou perguntando se o senhor teve acesso a todos os processos de licenciamento da barragem e conheceu a barragem em si desde o início os processos que eu estou falando eu tomei conhecimento sim excelência com a minha equipe de todos os processos que estavam em andamento para a barragem B1 e com conhecimento técnico o senhor tem qual é a avaliação do senhor dos processos de licenciamento desculpa não sei se eu estou entendendo o senhor está falando em relação ao licenciamento todos os processos licenciamentos de operação corretiva o licenciamento agora do descomissionamento todos eles excelência isso já era uma diretriz da companhia para que a gente pudesse descomissionar as estruturas roteadas para montante uma delas já era a barragem B1 que já havia sido apresentado o pedido de licenciamento de implantação do descomissionamento o 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 da capacidade, qual foi o volume que aumentou a capacidade desde o primeiro altinhamento ao décimo altinhamento? O volume total, o conhecimento que eu tenho é a respeito do volume total de armazenamento da estrutura, que é em torno de 12 milhões. Por etapas, eu não sei dizer. Conta todos os processos que o senhor analisou e o senhor não viu nenhuma irregularidade? Não, excelência. Senhor presidente, é só isso que eu tinha que perguntar. E só a última pergunta, o senhor analisou o estudo de impacto ambiental referente ao processo? O senhor teve a curiosidade ou faz parte da importância do cargo? O senhor só fez esse estudo? Não, excelência. Eu tive conhecimento a respeito, em linhas gerais, sobre o processo que estava já em andamento do órgão ambiental. Eu não me detalhei nos estudos ambientais que foram conduzidos pela área ambiental, mas sei que foram apresentados e estavam em avaliação. Muito obrigado. Agradecendo, deputado André. Aqui, então, para o último questionamento. É só para refazer aqui uma pergunta. São duas, aliás. Primeiro, com relação àquela atribuição de pontos no incidente do 15º HP, o senhor falou que daria seis pontos. O que foi reportado à ANM foi uma classificação de três pontos. Então, eu queria saber quem decidiu, repetir, quem decidiu reduzir essa pontuação. A outra questão é mais estrutural. Seguindo aqui o raciocínio da deputada Beatriz, por tudo que a gente já ouviu, obviamente, não é nenhuma afirmação conclusiva, mas tudo que a gente já leu, já ouviu, essa barragem, primeiro, eu já mencionei aqui, especialistas, técnicos, todo mundo diz, uma barragem não se rompe da noite para o dia. Nós tivemos relatórios, tivemos recomendações, todas no sentido de diminuir a quantidade de água. Numa dessas tentativas, que foi lá com os drenos horizontais, teve o problema, teve o fraturamento hidráulico, aí a Vale parou, parou, o senhor disse que começou a formular estudos para uma alternativa, que seriam poços profundos, e entre junho de 2018, até o rompimento, nenhuma iniciativa foi tomada, nesse sentido prático de diminuir. Além daquilo que já tinha sido feito, e que houve dúvida aí no rompimento dessa tubulação, do desvio, da questão da nascente. É uma pergunta, mais do que uma pergunta sobre organograma, é uma pergunta sobre responsabilidade. Cada nível, pelo que eu compreendi, de gerência, tem uma atribuição. Então, vamos imaginar, a gerência, aqui já teve uma gerente que falou, não, eu faço o contrato administrativo. A outra audita a auditoria contratada. E a outra fornece as informações, repassa as informações e faz o monitoramento. Pois bem, nós temos um fator de segurança questionável de 1.09. E ele foi questionado, foi questionado nos painéis, foi questionado, a senhora Moretti esteve aqui, por uma empresa consorciada da Tuvisud, Apótamos, participava do consórcio, e aqui, nesse lugar, que o senhor está, diz com todas as letras, nós discordamos da declaração de condição de estabilidade com esse fator 1.09, tem problema nas informações laboratoriais, etc. Então, você tinha um fator de segurança questionado. Você tinha, e isso, que eu não queria deixar passar aqui, de liso, nós tivemos, em 2015, o rompimento de uma barragem que também causou a morte, morte de 19 pessoas, além do impacto ambiental, a barragem de Fundão. Nós já tínhamos um precedente. Nós tínhamos, então, uma barragem com recomendações para diminuir o nível de água, na tentativa de implementar a recomendação. Teve que rever, porque houve problema com a estratégia de drenos horizontais profundos. Dizem que a sugestão da Berma seria quando fosse fazer o descomissionamento. Eu entendi aqui em um ou outro depoimento que não, que a questão da Berma era mais cara do que a instalação de drenos. Então, isso também não ficou muito claro para mim. Mas onde? Foi proposta em 2017, a questão da Berma. Então, longe aí, o licenciamento para o descomissionamento foi final de 2018. Então, eu fico me perguntando, quem na Vale, é isso que eu queria saber, cada um tem a sua, eu entendi aqui um pouco, a questão da governança. Agora, quem na Vale, de posse dessas informações, deveria falar, olha, vamos seguir o princípio da precaução. não, nós já tivemos uma barragem que se rompeu em 2015. Tem muita água nessa barragem. Tem muita água, já foi comprovado em vários ocorridos. É melhor nós acionarmos o plano de ação de emergência até que os poços profundos, até que outras medidas sejam tomadas. porque eu temo, senhor Renzo, sendo muito sincero pelos depoimentos aqui, que há uma tentativa, e aí eu não sei qual é o fluxo exato, eu não sei se as informações não chegaram ou se as informações chegaram nos escalões superiores, só que você acionar o plano de ação de emergência significaria, apesar da barragem estar desativada, mas significaria paralisar a operação da mina. E isso foi um cálculo que a Vale fez. Não, é melhor correr o risco do que diminuir o lucro. Só que a estratégia que vem sendo conduzida dos técnicos não assumirem a responsabilidade e quase que julgar por uma coisa, uma tragédia natural, isso pode ser ruim para vocês. Acho que é melhor, sinceramente, é melhor se as investigações vão dizer isso mais à frente. Olha, havia, sim, risco, nós comunicamos, sim, o risco, é um fator baixo, sim, mas a decisão política da Vale foi manter a operação. Porque isso, porque se vocês não assumirem essa posição, vai ficar confortável para os executivos da Vale. Não, nós não sabíamos. Aí, uai, mas rompeu, rompeu por um motivo, o motivo foi detectar a culpa do técnico. Eu acho que, então, eu queria saber pela experiência do senhor, que, inclusive, tem muitos anos de Vale. Quem, de acordo com as informações disponibilizadas, ou então é a tese, uma das teses que o deputado sargento Rodrigues levantou aqui. Não. Todos nós confiamos na Tuvisud, na declaração. Então, acredito até que alguns confiaram mesmo, tanto é que estavam lá almoçando no dia do rompimento. Pessoas que tinham, inclusive, responsabilidades e atribuições organizacionais de segurança de barragem. Então, eu queria que o senhor me dissesse, quem toma hoje, por exemplo, nessas, porque depois tudo mudou. Tudo não, a relação da Vale com as famílias, inclusive essas que estão sendo retiradas agora, é a pior possível. Mas eu queria falar o seguinte, hoje, quem toma a decisão, por exemplo, de acionar o plano, esses que estão sendo acionados? Quem toma essa decisão? Em que instância de governança? É isso que eu queria saber. Excelência, eu vou responder a questão em relação que o senhor fez inicialmente em relação ao estado de conservação, que eu mencionei em relação ao DHP. Eu mencionei em relação ao DHP o estado de conservação quando dá ocorrência pontual do DHP. Neste momento, nós decidimos por atribuir o estado de conservação número 6 relativo ao estado de conservação da barragem, porque estava acontecendo um evento, e um evento que já tinha sido identificado e que estava em tratamento. Então, neste momento, a gente pontuou como estado de conservação 6. após o tratamento, após a implantação das ações, após a confirmação, inclusive, de projetistas e dos consultores, indicando e confirmando que as leituras já haviam voltado à sua normalidade, o estado de conservação da estrutura volta para o nível 3. Então, quando informamos a ANM, o estado de conservação da estrutura era 3. Então, eu informaria duas situações. No momento da ocorrência, nós apontamos 6. Após a ação, apontamos 3, e era o estado de conservação que ela se encontrava quando da comunicação da ANM. E aí, a segunda pergunta, se o senhor puder... Quem na Vale, hoje, bate o martelo e fala, olha, vão acionar o plano de ação de emergência? É isso que eu quero saber. Hoje, qualquer uma dessas aí, que a Assembleia tem, inclusive, acompanhado. Quem decide? Quem que é o capitão? Eu vou remeter ao próprio plano de atendimento à emergência. O plano de atendimento à emergência, ele tem um fluxo de comunicação. A partir da identificação de alguma anomalia pelo geotécnico de campo, pelo geotécnico da operação, ele comunica ao coordenador do PAI-BM para que ele possa acionar o PAI-BM. Então, existe um fluxo de atendimento, existe uma identificação de uma anomalia, existe o acionamento do PAI-BM. Mas o deputado foi muito objetivo na pergunta. Ele está me perguntando a respeito do PAI-BM, não é isso? Quem toma decisão? Ele foi muito objetivo na pergunta. Quem toma decisão é o coordenador do PAI-BM. a partir da identificação da anomalia de algum evento informado pelo geotécnico? Agora, essa anomalia, o que o senhor está dizendo é que a informação da anomalia é pela geotecnia operacional, que informa. tem o que o senhor está dizendo. Exatamente. O presidente... Identificado a anomalia. Quem é o responsável pelo plano, por este plano de córrego do feijão? Tem um responsável, quando ele é elaborado. Quem é o responsável da barragem que rompeu? Nome? O plano de atendimento à emergência de barragens, o senhor está falando da mesma coisa, ele é de responsabilidade da gerência corporativa, da gerência de risco. Tem nome, não? Tem, o responsável pela gerência de risco é o Alexandre Campanha. Como? Desculpa. Alexandre Campanha. Ele é responsável pela elaboração, ele elaborou o plano de atendimento à emergência de barragens. e a gente implanta o plano. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, pela hora. Deputado Araldino, só para terminar esse questionamento. E a responsabilidade, que é o que os deputados estão aqui indagando, a responsabilidade de ter acionado o PAI-BM, no caso da mina, no Corre do Feijão. Quem deveria ter acionado? Fala, a responsabilidade é minha. Eu que tenho o dever de acionar. Eu que tenho a competência. Neste caso, da barragem B1, quem? É o coordenador do PAI-BM, que está estipulado para cada estrutura, que no caso da barragem B1, é o Marcos Conegunes. E ele está vinculado à campanha? Não, ele está vinculado ao gerente executivo de operação, que é o Rodrigo Melo. Mas só reprisando o senhor Renzo. Rodrigo? Rodrigo Melo. É a Rodrigo Arthur, o de Comis Melo. É ele, é esse, não é? O senhor disse que a gerência corporativa é responsável pela elaboração do plano. Exatamente, excelência. Sim. A implementação do plano, por exemplo, colocar as sirenes, quem seria? a implementação do plano? Sim, excelência. Existe uma série de responsabilidades a respeito da implantação do plano, existe inclusive uma matriz de responsabilidade, e ela é dividida em diversas áreas da companhia. A implantação das sirenes, por exemplo, ficou a cargo da equipe de implantação de projetos correntes. Então, ela era responsável pela implantação das sirenes. O senhor disse que a gerência corporativa formula o plano, na responsabilidade de formulação. Perfeito. A decisão, eu vou repetir bem, a decisão sobre ativação do plano, que, nesse caso, poderia resultar na paralisação da operação da mina. Quem toma essa decisão é a gerência corporativa? Quem toma a decisão? Olha, estamos achando que com esse nível de fator de segurança, estamos achando que com a não instalação dos drenos, estamos achando que tem um risco que nós não queremos correr. Vamos acionar o plano e vamos fazer, por exemplo, a evacuação da área. Olha, os piesômetros, dois dias antes, apresentaram dados de ver, gente, pode ser problema do piesômetro, mas pode ser problema da barragem. Quem toma essa decisão? Excelência, essa decisão, essa informação, obviamente, ela é identificada pela geotecnia operacional e pelo geotécnico que faz o monitoramento da estrutura. Então, ele vai ser a primeira pessoa a identificar alguma anomalia na estrutura e ele é responsável por acionar o coordenador do PAI-BM para que sejam acionadas as diversas ações e comunicações do PAI-BM. E o senhor Marcos Coneguns, em algum momento, foi acionado para analisar a hipótese de acionamento do plano? Por exemplo, depois de uma inspeção especial? Quando, o senhor menciona em qual momento? Quando, por exemplo, fraturamento hidráulico, o 15º dreno, ou dois dias antes com os dados, as distorções dos piesômetros? Pegue esses dois momentos que me vêm assim. O plano, ele define, inclusive, os níveis de alerta e quando a gente aciona o PAI-BM. Ele tem o nível 1, nível 2, nível 3. A gente definiu em acionar o PAI-BM em nível 2. O que seria isso? Quando o estado de conservação atinge o nível 10, a gente aciona o nível 1 do plano de emergência. O que define o nível 1 do plano de emergência? Define o monitoramento intensivo dessa estrutura. Se, a partir do monitoramento intensivo, verifica-se que você não tem o controle de determinado evento que esteja ocorrendo, você aciona o nível 2, que aí é acionado o PAI-BM. Quando da ocorrência do DHP, que o senhor me perguntou, a gente não atingiu o nível 10, nem o nível 1. O nível, a gente contou como nível 6. O evento estava sob controle e foi controlado imediatamente. Então, não houve a necessidade de acionamento do PAI-BM. Presidente, o senhor Arthur disse em depoimento e disse aqui que o nível, o cálculo que ele fez não era 6, era 10. Então, a gente percebe aí que há uma, sempre uma busca de se escorregar para fugir da responsabilidade do acionamento, de quem deveria acionar, que momento deveria acionar, a quem deveria reportar. O senhor Renzo Albiere, vai chegar aqui e vai falar, olha, eu cometi essa falha por isso, por isso. Mas os alertas feitos aqui pelo relator, por mais que os senhores estejam orientados por advogados para se esquivar das perguntas, devem ser refletidas, porque essa CPI, ela tomará medidas duras, porque a gente está percebendo claramente, hoje nós já tivemos essa decisão da juíza, na verdade, ela veio a público, ela foi tomada poucos dias antes, mas eu já orientei inclusive os nossos consultores, porque à medida que a gente provocar a prisão de alguns investigados, com certeza outros desejam até colaborar. Então, a gente vai solicitar aqui que fundamente bem o pedido, vamos começar pelo senhor Nakoto Namba, que é um cidadão que atestou, deu um laudo fraudulento sabendo ele que não poderia. Então, presidente, vai continuar desviando, vai continuar se esquivando. Presidente, só para concluir aqui o raciocínio, pelo que eu entendi aqui, na realidade, todos os engenheiros têm a atribuição de acionar o Pai BM. Basta qualquer um deles detectar a irregularidade e o risco, não é isso? Acho que todos vocês poderiam acionar o Pai BM e deveriam, se tivesse informação do risco. Eu concordo, é correto? Só que o senhor afirma que o senhor não foi acionado do risco, não tinha informação do risco, o gerente, abaixo do senhor, afirma que não tinha dados suficientes para acionar o Pai BM e essa está sendo, essa é a explicação. E todo mundo joga a responsabilidade em quem atestou a estabilidade, a Tuvisult. Para mim isso, eu acho que nós vamos chegar aqui ao domínio de fato. Quem comandava, nós vamos chegar aqui. É só fazer uma pergunta, o seguinte, eu, só antes de falar, deputado Sargento Rodrigues, eu queria que só que o senhor entendesse, quando eu falei, o senhor citou aqui a questão do genocídio e as pessoas que estão assistindo à TV podem entender o seguinte, já o Noraldino não está falando isso, só estou falando isso, deputado, eu só quero deixar claro, só estou falando isso, porque às vezes a gente coloca no final do relatório e é um argumento para a Vale se defender. Não, eu acho que nós estamos falando em assassinato em massa, é isso mesmo, massacre, mas o genocídio não é o termo correto, só isso que eu falei, não quis em nenhum momento, por isso, nem toquei mais nesse assunto. Eu queria só perguntar, senhor Renzo, só isso, porque é o seguinte, se no início, se teve algum início de atividade em decorrência da licença do descomissionamento, se teve qualquer numa atividade em decorrência dessa licença de descomissionamento? Não, excelência, não houve nenhum início de atividade para o descomissionamento da estrutura. A licença foi publicada em dezembro de 2018 e a mais velha colapso em janeiro. Muito obrigado. Presidente, desculpe por ter querido encerrar, mas é porque essa, para mim, é uma das mais importantes. O senhor quis dizer, senhor Renzo, que vocês se ampararam, isso eu ouvi aqui, inclusive hoje, em algum momento, não do senhor, no relatório da Tuvisud para não acionar o coordenador do PAI-BM, essa é uma... Porque você poderia ter um anomali, um incidente do dreno, e essa é uma coisa objetiva. O senhor disse que não atingiu aquele nível 10, podia acionar o 1, que poderia chegar no 2. Isso eu entendi. mas ali havia um conjunto. Você já tinha tido o fraturamento hidráulico, a paralisação dos drenos, as distorções do piezômetro, o radar também, em algum momento, apresentou algum indicativo, mas eu ouvi aqui hoje, não sei se do Arthur, ou da Cristina, que... Não, mas a auditoria contra a Tato Vissud deu a estabilidade, deu o laudo. Nós acreditamos, acho forte, nós acreditamos, eu diz o termo, nós acreditamos no laudo de estabilidade. É isso, para a gente, inclusive, nos auxiliar, é isso que os senhores estão dizendo, ou seja, não teve um fato específico, mais grave, e, com relação ao conjunto da obra, havia um laudo que dava tranquilidade, inclusive, do engenheiro Arthur almoçar lá no... É isso? Eu poderia concluir hoje aqui a minha estrutura de raciocínio nessa linha? Ou seja, vocês não acionaram a gerência corporativa, porque a gerência corporativa, vamos recapitular, Sargento Rodrigues, aqui disse o seguinte, não, mas nós não fomos, as coisas estão se ligando, não, mas isso tinha que ser a geotecnia operacional. Vocês estão dizendo o seguinte, não, nós poderíamos e não acionamos. E o Arthur disse, não, não acionamos porque nós tínhamos um laudo. Meu raciocínio, me corrija, por favor, se meu raciocínio estiver equivocado. Excelência, o laudo, ele está suportado a partir de uma série de avaliações da estrutura. O engenheiro responsável da empresa, como a Tuvisud, de conhecimento internacional, com especialistas institucionais, avalia uma série de informações a respeito da estrutura para que possa dar o laudo. Então, ela deu o laudo suportado nessas diversas avaliações de monitoramento, de acompanhamento e do comportamento da estrutura ao longo do tempo. E ela deu o laudo dizendo que a estrutura se encontrava e estava. e é por isso que nós trabalhamos até o momento da abertura, confiante e acreditando que a estrutura era estável. E, a partir daí, nenhuma alteração na instrumentação foi identificada para que a gente pudesse acionar o PAE-BM. Então, a estrutura em si encontrava estável e se encontrava com seus parâmetros e as condições de contorno inalteradas. Muito bem. agradecendo a presença mais uma vez do deputado Bruno Engler, que sempre acompanha os trabalhos da comissão. Eu vou mais uma vez suspender os trabalhos para nos despedirmos dos depoentes. Gostaria de agradecer a presença, a participação, a colaboração do senhor Renzo Albiere Guimarães Carvalho, da senhora Cristina Heloísa da Silva Malheiros, do senhor Arthur Basso Ribeiro e também do doutor Sérgio Rodrigues Leonardo, da doutora Cristiane Lujan Rodrigues Leonardo, pela presença. Estão suspensos nossos trabalhos. e depois retornarmos na parte... Esse tem número é só para receber. Recebendo requerimentos, os deputados que subscrevem e requeram a forma de mental seja enviado ao ofício a Vale SA requisitando informações sobre o plano, o organograma de cargos da empresa à época do rompimento da barragem B1, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho. com a discriminação as seguintes informações. Competência e atribuições de cada cargo, nome do ocupante do cargo, requer também que a empresa preste informações sobre qual instrumento legal está previsto, o organograma administrativo da empresa e as competências de cada cargo. E remeta a esta comissão o cópia do referido e instrumento em vigor em 25 de janeiro de 2019. Também para ser recebido os deputados que subscrevem nos termos regimentais seja encaminhada a mineradora Vale SA a pedir de informações consubstanciadas no envio da relação de todos os funcionários que atualmente trabalham na Vale e que no passado ocuparam função ou cargo público em órgãos públicos estaduais ou federais, seja da administração direta ou indireta, em especial na Agência Nacional de Mineração e na Secretaria de Estado e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aqui tem outro, outro requerimento. Os deputados dos seis regimentais requerem ser realizada visita à barragem B1 do Complexo da Minas do Correio do Feijão e empreendimento da empresa Vale no município de Brumadinho para verificar como era a estrutura do Complexo Minerário do Correio do Feijão antes do rompimento da barrageminha da barrageminha. Para isso, é imprescindível a presença da equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do técnico da Vale SA que era responsável pela segurança da barragem B1 e, por fim, do técnico da Vale SA que era responsável pela segurança do trabalho da mina. Faça necessário que os técnicos da Vale SA levem no dia da visita documentos e fotos capazes de demonstrar aos membros desta comissão como era a disposição do Complexo Minerário antes do rompimento da barrageminha. E mais um requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos centros regimentais sejam encaminhadas à Polícia Civil e à Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal as notas taquigráficas da sétima e da oitava reuniões ordinárias desta comissão parlamentar de inquérito realizadas respectivamente em 9 e 16 de maio de 2019. Estão recebidos os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convocados, convocam os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada em 20 de maio de 2019 às 17 horas no Córrego do Feijão em Brumadinho e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. no Córrego do Feijão em Brumadinho Obrigado.